Registro biométrico no terminal. A presidenta nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater o projeto de lei 3.601 de 2016, que dispõe sobre as terras devolutas estaduais e das outras providências. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização da audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Presidente, pela ordem. Pois não, pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria apenas comunicar a V. Exª e os nossos convidados que aqui se encontram, como membro efetivo da comissão, mas eu preciso abrir a comissão de segurança pública, até porque a pedida da nossa primeira vice-presidente Leninha, nós cedemos o espaço aqui, já que a comissão de segurança pública faria uma audiência pública nesse auditório, mas considerando a necessidade de um espaço mais amplo para esta audiência, nós cedemos o espaço para a comissão de administração pública e, por isso, eu preciso me ausentar para ir para outro plenarinho, para poder abrir a comissão de segurança pública, já que nós temos uma audiência pública lá, para a comissão esta que eu sou presidente, a que eu sou membro efetivo, mas apenas para desejar, presidente, e não só a V. Exª, como os demais colegas deputados, uma ótima audiência pública e que a gente espera que as contribuições que foram dadas aqui, a gente tenha condições de, inclusive, aprimorar a matéria que está, inclusive, como parecer, distribuída a bolso. São essas minhas considerações e peço licença a todos. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Eu agradeço ao deputado Sargento Rodrigues pela gentileza, o espaço já estava reservado para uma audiência anteriormente marcada pela Comissão de Segurança e Justiça, e esse espaço aqui maior, ele cedeu o espaço da comissão para que a gente pudesse realizar a audiência. Então, fica aqui o agradecimento dessa presidência ao deputado Sargento Rodrigues pela gentileza. Obrigada. 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 Regista a presença dos deputados, deputada Leninha, nossa vice-presidente aqui da Assembleia, e, juntamente com esse deputado, fizemos uma emenda para aprimorar esse projeto, que vamos começar a discutir agora com a sociedade mineira. Regista a presença do deputado Andréa Jesus, do deputado Oscar e do deputado Gil Pereira. Faça a convidar os nossos convidados para fazer parte da mesa. Em primeiro lugar, convido a secretária de Junta do Governo, Mila Batista Teixeira Correia, para fazer parte da mesa. Obrigada. Francisco Maurício Barbosa Simões, Superintendente de Relacionamento da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, representando Antônio Salvo, presidente da FAENG. Afonso Henrique Miranda, Procurador de Justiça, Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Conflitos Agrários, Ministério Público de Minas Gerais. Suzana Rocha, de início, Superintendente de Cadastramento e Arrecadação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando o secretário Fernando Passalho. Pedro José Campos Garcia, representando o secretário Tales, da Secretaria de Agricultura. André Alves de Souza, assessor juri do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. Elayne Cristina Amaral. Luiz Valerini Filho, do Instituto Chico Mendes, está virtualmente. Rômulo Soares Barbosa, está virtualmente também. E vou convidar também, está presente aqui, dois prefeitos, o prefeito de Rio Parra de Minas e o prefeito de Rio Parra de Minas Gerais e o prefeito de Rio Parra de Minas Gerais. Prefeito Tuquinho e o prefeito Reginaldo. Aplausos. 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 Bom, a dinâmica dessa reunião, os autores desse requerimento, dessa audiência pública, é esse deputado e a deputada Leninha. Então, a dinâmica que nós vamos adotar nessa reunião, eu vou fazer uma breve explanação aqui do nosso entendimento sobre a questão da regularização fundiária, era algo que a gente trabalha há muito tempo, deputada Leninha, nossa colega. Depois nós vamos passar a palavra para os deputados, nós temos vários deputados aqui, eu gostaria, deputada e colega, a gente tem liberdade de pedir a eles que eles, nessa primeira manifestação, eles sejam mais, usem o tempo com mais parcimônia para a gente ter a oportunidade para os convidados, depois eles poderiam voltar, inclusive, para comentar as opiniões, os posicionamentos aqui dos nossos convidados, que nós temos aqui nesse projeto, deputado Jim Pereira, deputado Oscar, nós temos divergências de opiniões. E é que o que nós estamos procurando aqui é atender a todas as correntes, a questão de opinião, para atender a quem nós temos que realmente atender, que a população dos mineiros, por esse assunto tão importante, que no meu entendimento, deputado Andréa de Jesus, ainda nosso Estado, nosso país, ainda não entendeu a importância da regularização fundiária. Regularização fundiária, meu caro Gil Pereira, ela tem uma função social de uma importância, que às vezes seria até, as pessoas falarem da questão social da regularização fundiária, seria uma coisa até desnecessária, todo mundo deveria entender isso. Eu conheço os casos, deputado Gil Pereira, que a pessoa saiu de casa e quando voltou à casa dele, o terreno dele estava invadido, porque a pessoa não tinha uma comprovante, uma escritura do seu imóvel, então ele não tinha como comprovar. Então, as pessoas, a partir do momento que ele tem seu imóvel legalizado, ele tem até mais segurança de trabalhar, de questão social. A questão econômica, meu caro Oscar, você que é um empresário de sucesso, os imóveis, quando eles estão regularizados, é um passivo, é um ativo, e é levado a garantias, num projeto de financiamento rural, financiamento da Caixa Econômica para uma reforma, isso dá um impulsionamento na economia gigantesco. Na questão do meio ambiente, os órgãos ambientais só podem fazer qualquer fiscalização a partir do momento que o imóvel está legalizado, porque quando o imóvel não está legalizado, ele não tem dono, a princípio ele não tem dono, então como vai se exigir uma área de preservação dentro do imóvel, se ele não tem como comprovar quem é aquele imóvel, deputado Tipeira. Então, a gente tem que... E esse projeto, Tadeu, tem... 2016, 2016, nós estamos falando de quantos anos, Eleninha? Em sete anos, tem sete anos que eu estou brigando, entre aspas, com o Tadeu, para a gente colocar esse projeto para andar. Nós já tivemos várias versões. Isso o Tadeu fez esse projeto da primeira vez, quando ele foi secretário de desenvolvimento, que cuidava dessa pasta. Então, quando ele começou a entender da importância da regularização fundiária, quando ele largou a secretaria, ele voltou para a Assembleia, que ele começou a entender da questão da regularização fundiária, ele apresentou esse projeto, mas nunca esse projeto conseguiu andar. E já tivemos várias versões, e eu o tempo todo, cobrando dele que a gente colocasse esse projeto em votação, e sempre tivemos algumas opiniões divergentes. E está aqui do meu lado uma deputada, deputada Eleninha, que é uma pessoa de diálogo, uma pessoa de diálogo, que a gente vai chegar num bom termo, de atender às demandas dela, às bandeiras que ela defende. E também, da mesma forma, eu que defendo também a questão do desenvolvimento econômico, tudo aliado aos interesses dos mineiros. E aí conseguimos chegar a um bom senso. E aí hoje o Tadeu, presidente da Assembleia, eu falei, agora não é possível, Tadeu, ser presidente da Assembleia, você não colocar em votação um projeto da sua... E aí ele pediu que a gente fizesse essa audiência pública para poder ouvir a sociedade, para a gente chegar a um bom termo, deputado Gil Pereira. Eu sei que é do Norte de Minas, sabe tanto que é importante, você, Oscar, tanto que é importante a questão da regularização fundiária. e lá para o Norte de Minas, o Gil Pereira tem problema. Estou lembrando que o Gil Pereira, ele trabalha muito na questão das energias renováveis, a energia fotovoltaica, às vezes ele tem dificuldade de arrendar, as empresas o procuram, porque tem dificuldade, às vezes, de arrendar um terreno para poder colocar aquelas placas, porque o imóvel não está regularizado. Então, às vezes, perde investimento na cidade, porque não consegue, uma empresa alemã, ela quer saber se o imóvel, eu posso arrendar esse imóvel, eu posso, para poder colocar minhas placas, pode, cadê, mas quem está me arrendando é dono? O alemão não quer saber, ela tem imposto, não, o alemão quer saber se a pessoa realmente é proprietária do imóvel. Então, o Gil, nós já tivemos, já discutindo esse assunto aqui, que ele precisa dessa regularização fundiária. Então, a economia do nosso país, eu estive em Brasília recentemente, um evento, falei da importância de se dar realmente, a importância que até hoje, nós não tivemos nenhum governo, nem do Estado, nem do Brasil, que realmente entendesse a importância de se realmente regularizar o Brasil todo, regularizar Minas Gerais todo, e podemos começar aqui, dar o exemplo aqui pelo nosso Estado. Então, vou passar a palavra para a minha colega, minha amiga, essa grande deputada Leninha, para fazer as considerações finais, passar a palavra para os nossos colegas, depois nós vamos ouvir a Mila, que é a secretária de junta, mas também está muito por dentro do assunto, aí ela vai fazer uma explanação do projeto, do texto do projeto, também nós tivemos a contribuição do governo do Estado na elaboração do texto que está aí, e vamos depois ouvir os deputados, depois ouvir os demais convidados. Leninha, por gentileza. Bom dia, muito obrigada ao presidente Roberto Andrade, eu queria cumprimentar a todos que nos acompanham de forma presencial, mas aqueles que também vão acompanhar através dos canais de comunicação desta casa. Queria cumprimentar a Mila, que é representando o governo do Estado, em nome dela eu cumprimento os demais servidores do Estado, queria cumprimentar o doutor Afonso, cumprimentando até a magistratura de Minas Gerais, queria cumprimentar o vereador Valdoíro, que está aqui presente, um grande parceiro e companheiro, o Zezão do sindicato, o Seu Aurindo, que representa o movimento articulado dos sindicatos trabalhadores orais do Alto Rio Pardo, enfim, os prefeitos, o Tuquinha e o Reginaldo, todos aqueles que estão aqui. O Edson Paulino também está aqui. Então, enfim, pessoas que, inclusive, a gente dialogou muito durante esses meses sobre o nosso texto no substitutivo do Projeto de Lei, que já está em segundo turno. Eu não poderia, em primeiro lugar, deixar de... Desculpa. A Neila, a nossa coordenadora, presidente do INCRA, presidente não, superintendente, não me fugiu aqui. A Neila está aqui na lista, depois o Roberto, mas eu queria cumprimentar também a Neila, a superintendente do INCRA, aqui do Estado de Minas Gerais, nossa parceira também, nossa amiga. Queria cumprimentar meus amigos parlamentares, o Oscar, o Gil Pereira, Andréa de Jesus, que preside a Comissão de Direitos Humanos, e, de modo especial, o deputado Roberto Andrade. A boa política, a prática da melhor política, pressupõe diálogo, escuta, e pressupõe construção coletiva. Mas a prática da melhor política não comporta fake news, mentiras. A prática da boa política é aquela que as pessoas dizem que lado que estão, o que é que elas defendem. Eu nunca tive dúvida de que lado que eu estou. Eu nunca tive dúvida de que esse Estado tem cuidados mais pobres, dos agricultores familiares, dos pequenos agricultores, das pessoas do lugar. Ninguém nessa casa tem dúvida da minha posição aqui. Eu não tenho vergonha, eu não tenho medo de dizer de que lado que eu estou. Por isso, estar aqui construindo esse PL a pedido do presidente. Olha que esse projeto é do nosso presidente desde 2016. Não estou aqui para excluir ninguém, nenhuma categoria econômica, nenhum setor da sociedade. Mas eu não posso permitir que o Estado exclua o agricultor familiar. Eu não posso permitir que o Estado exclua as comunidades tradicionais que estão na Constituição Federal. Nós não vamos incorrer num projeto de lei desta casa ferindo a Constituição do Estado e nem ferindo a Constituição Federal. Nós não vamos ser ameaçados, nós não vamos ser confrontados numa legislação que é federal, criando inconstitucionalidade nesta casa. Por isso, a nossa tarefa aqui é pela legalidade, é pelo cumprimento das leis e o nosso papel é ajudar o Estado. Inclusive, parabenizar o presidente porque é um assunto espinhoso aqui. E ninguém tem coragem de colocar na mesa para discutir. Por isso que, né, deputados, está desde 2016. Alguém precisa ajudar esse Estado a identificar suas terras públicas e devolutas. Alguém precisa ajudar esse Estado a legislar sobre o nosso patrimônio. É o patrimônio dos mineiros e das mineiras, principalmente das comunidades mais pobres, que é esse, de fato, o papel que o Estado deve cumprir. Eu poderia citar aqui o projeto de Aiba, em que os agricultores estão lá com processos, desde a Rural Minas que foi extinta e que até hoje, né, prefeito Reginaldo, não tem título de terra, não pode pegar um crédito, não pode pôr um investimento na energia solar de O Pereira. Posso falar de diversos agricultores e agricultoras que veem seus filhos indo embora, porque a terra que eles têm não é suficiente para abrigar a sua família. Então, nós precisamos encarar com seriedade e com muito respeito, porque meu nome foi tão circulado como se o projeto fosse da minha autoria. E, é claro, o Supremo Tribunal Federal já falou aí das fake news, nós vamos tomar providências, porque não se pode ser irresponsável com projetos de leis que essa casa, com os parlamentares que aqui estão, tenha seriedade, tenha responsabilidade de fazer o melhor. Claro que nenhuma lei, ela agrada a todos. Nunca vai ter uma lei nessa casa que agradou todo mundo, mas tem que ter uma lei para orientar a política do Estado. Tem que ter uma lei para encarar um problema que se arrasta há muitos anos. Por isso, nós temos clareza, aprovando a lei que é desejo do presidente, mesmo que a gente lá no futuro faça complementos, faça emenda, faça alteração na lei, mas nós precisamos encarar esse problema. E eu penso o seguinte, minha gente, olha, é uma lei que não está excluindo. A princípio, inclusive os subicultores, o texto fala do subicultor, inclusive o pequeno agricultor, o agricultor familiar também quer plantar eucalipto para fazer a seca, para fazer a cancela. Foi-se o tempo em que esse debate só servia para um determinado setor da sociedade. E isso que a gente quer deixar claro aqui, uma outra coisa que nós não podemos esquecer. A lei não é municipal, essa lei é estadual. Nós não podemos olhar a realidade do município para pensar na lei do Estado. E foi esse o nosso debate. nós devemos olhar as diversas realidades, com unidade de conservação, com criação de parques, com criação de territórios tradicionais. Nós não podemos achar que a lei vai atender. O município já tem a Câmara Municipal, né, Valdoíro, que é lá que cuida das leis municipais, aqui cuida da lei do Estado. Por isso, nós não podemos nos deter somente com a questão municipal. É estadual, por isso, a nossa preocupação de fazer um projeto que não incorra em erros constitucionais, mas também não incorra nos erros políticos, né, porque é a nossa responsabilidade. Para encerrar, porque a gente também está aqui para ouvir as pessoas, nós só gostaríamos de dizer isso. O texto que a gente está trazendo e que procura obedecer a legislação federal e a construção do Estado, é um texto que nós estamos dizendo que inclui as pessoas e de forma preferencial, não é exclusiva, de forma preferencial a agricultura familiar nos territórios onde tem terra do Estado ainda. De forma preferencial, não exclusiva. Não é exclusiva. Por isso, minha gente, é muito importante as pessoas que saem por aí de ver o quanto fake news tem que ler, precisa ler, precisa aprender. As pessoas precisam ter responsabilidade sobre o que dizem, escrevem no WhatsApp. As pessoas precisam saber que tudo hoje passa pelo WhatsApp, pelas conversas, as pessoas não leem, saem espalhando mentiras e as pessoas precisam aprender que agora o tempo é outro, inclusive para quem é disseminador de fake news que a gente tem aqui no Estado de Minas Gerais. Por isso, eu queria deixar o meu agradecimento. Nós estamos aqui para ouvir e a prática da boa política é do respeito às pessoas. E eu sou uma pessoa que durante toda a minha trajetória desse segundo mandato, do primeiro e do segundo, tenho procurado respeitar os meus colegas que pensam diferente da gente. Temos divergências, mas nós temos confluências, nós temos convergência naquilo que é melhor para o nosso povo pobre, para o nosso povo trabalhador, para o nosso povo que merece que o Estado cuide deles, que o Estado dê o título para eles conseguirem acessar crédito, conseguir manter sua família e conseguir sobreviver da agricultura familiar. Então, é esse o meu recado, eu agradeço e a gente segue juntos nessa construção que é muito importante para o Estado de Minas Gerais. Obrigada, deputado Alberto. Muito obrigado, deputado Aleninha. Passar a palavra ao deputado Oscar, também do Norte de Minas. Hoje a bancada do Norte de Minas aqui tomou conta, não é, Neninha? Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. É um prazer sempre participar com você. Nós dividimos a Comissão de Desenvolvimento Econômico e aqui hoje é muito prazeroso a gente discutir aqui com essa bancada, com tantas autoridades. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ao nosso presidente que vai lidar aqui, a deputada Leninha, a deputada Maria de Jesus e o deputado Gil Pereira, que de verdade também defende toda Minas Gerais e em especial a nossa região do Norte de Minas. Aqui eu quero saudar todos os cidadãos de Rio Pardo de Minas, aos quais eu gostaria de pedir uma salva de palmas pela braveza, pela vontade, pelo interesse de vir aqui a Belo Horizonte. Percorreram mais de 700 quilômetros para estarem aqui, sabemos dessa distância, mas para defender a proposta principal que é o respeito ao trabalhador sertanejo, à nova aurora que precisa sim ter a condição de continuar produzindo. Quero aproveitar, além de saudar os cidadãos, aos prefeitos de Jaíba, que também a gente tem que respeitar um grande projeto, o maior projeto da América Latina, que tem que desenvolver, dar oportunidades e criar situações que os desenvolvimentos merecem. Ao nosso prefeito Tuquinha de Rio Pardo, ao vice-prefeito David e a todos. E a Mila, que está aqui do lado, mesmo sendo subsecretária, assessora dessa casa, conhece muito bem a PL 3601 de 2016, do nosso presidente, Tadeu, corajoso, extremamente encorajado, criou, e de lá para cá ela vem ganhando sugestões, vão sendo feitos os debates, e hoje é um dos debates. Quero muito falar com vocês que enquanto representante de nossa região do Norte de Minas, mas como parlamentar do Estado inteiro, nós precisamos criar dispositivos para que as terras devolutas de verdade sejam do povo. E essas pessoas que querem trabalhar, como aqui está bem notório, nós precisamos criar isso de forma que todos tenham oportunidade. Eu quero deixar aqui a minha hipoteca e a condição de aprovar no desejo de que vocês possam ter a posse, ter o documento legal, mas também ter uma legislação própria para que continuem produzindo. Vão contar comigo incondicionalmente, sou o segundo votado da cidade de Rio Pardo, mais direcionado à região do Alto Rio Pardo, mas quero também falar com vocês que estou focado em um projeto antigo, que também se arrasta há mais de 40 anos, que de verdade é o asfalto que liga Santo Antônio do Retiro à nossa Rio Pardo de Minas. Chamei inúmeros atores para esse projeto e desde agosto eu convidei o secretário da Casa Civil, o ex-deputado federal Marcelo Aro, para esse trabalho e a deputada federal Nelly Aquino, que também é do Podemos, e em 2 de agosto eu solicitei dele algo que pudesse encorajar o DR a licitar a obra tão importante. E assim, eu estou aqui com esse ofício direcionado à Casa Civil, solicitando que pudesse vasculhar as contas do Estado e que pudesse lá obter informações que tivessem recursos parados, recursos provenientes de aplicações financeiras, de outras obras, e foi localizado um recurso na ordem de 18 milhões ponto 8, 18 ponto 800 mil reais. E esse recurso, a Casa Civil, a meu pedido ao secretário Marcelo Aro, ele destinou para o DR para nós iniciarmos o processo de licitação dessa tão sonhada obra de nossa querida Rio Pardo. Quero falar com vocês, para completar os 20 milhões, eu coloquei 1 milhão e 200 do meu gabinete, porque quero sim falar com vocês que esse compromisso eu assumi e nós vamos levar adiante. Eu, Oscar, junto com os demais deputados, tenho certeza que temos interesse, mas eu liderei esse trabalho e o DR também priorizou o orçamento do Estado para 2024 como obra prioritária. Isso está lá e nós vamos voltar nos próximos dias. Para tanto, quero falar com vocês que essa obra ela está sim no caminho certo. Não vamos ficar a quatro ventos falando disso tudo, mas estou aqui prestando conta para vocês. Aproveitando o momento em que vocês vieram, muito sacrifício, aproveitando o momento que vocês estão lutando por algo, mas a luta nossa são várias, são batalhas antigas e que com certeza nós temos que lutar muito por vocês. Vocês merecem, vocês trabalham, vocês têm dignidade, olhem as mãos de vocês ao quanto nós todos cumprimentando cada um de vocês. Olhem o tanto que tem de calo, de tanto trabalhar. Isso é sim inspirador para que a gente aqui enquanto deputado possamos trabalhar cada dia mais por vocês. Quero aqui mais uma vez te falar que estou à disposição. Meu muito obrigado, que essa audiência flua da melhor forma possível e que as sugestões sejam construídas para um projeto bacana para todo o Estado. É importante a gente colocar isso. Mas, muito obrigado, tenham todos uma boa audiência. Muito obrigado, deputado Oscar. Antes de passar a palavra para o próximo deputado, eu vou convidar também para fazer parte da mesa a Neila Maria Batista, superintendente do INCRA, o Edson Paulino Cordeiro, representante dos produtores rurais de Rio Par de Minas e a Cássio Júnior de Souza, procurador da Fazenda de Jaiba. Passa agora a palavra para o nosso decano, deputado Gil Pereira. Caro amigo presidente dessa comissão, Roberto Andrade, nossa primeira vice-presidente Leninha, a nossa Andréia, pessoa que eu tenho uma amizade muito grande, nosso companheiro Oscar, que chega a umbrear com a gente o trabalho do Norte de Minas. Quero saudar a Mila, em seu nome, o governo do Estado de Minas Gerais. Mila, muito obrigado pela sua honrosa presença. Quero saudar, meu amigo, esse prefeito que tem revolucionado a nossa cidade de Rio Par de Minas, meu amigo Tuquinha, também o nosso vice-prefeito David. Quero saudar aqui também e pedir uma salva de palmas para os vereadores de Rio Par, que estão aqui todos juntos nessa causa maior para a nossa cidade. saudar, meu amigo, o prefeito Reginaldo, da nossa Jaíba, nossa querida Jaíba. Eu vou receber o objetivo as demais autoridades já citadas aqui, o doutor Afonso, do MP, o doutor Francisco Tafaheng, a Suzana, do Secretário de Desenvolvimento Econômico, o Pedro Garcia, da Agricultura, a Elane, do IEF, enfim, eu quero principalmente cumprimentar a vocês que estão aqui, que saíram lá da nossa querida Rio Pardo, essa terra de gente trabalhadora, essa terra que é muito rica e tem muitas potencialidades. Deputado Roberto Andrade, Vossa Excelência, que conhece muito bem. em 2019, gente, eu tive a oportunidade de marcar uma audiência com o nosso promotor, doutor Jarbas, o doutor Jarbas, que é o procurador-geral, levei lá a então secretária Ana Valentina, da Agricultura, estava lá o Pedro Garcia, estava lá o Zé Ricardo, estava lá todas as pessoas do MP envolvidas na questão fundiária. E conseguimos um grande avanço. Eu quero aqui deixar de público um agradecimento a doutor Jarbas. Avançamos lá, todos sabem, tinha a questão da Operação Grilo, desde 2011 estava parado Rio Pardo, e nós conseguimos destravar. o nosso querido doutor Jarbas, junto com o governo do Estado, fomos ao Judiciário e realmente conseguimos destravar. E agora, nessa segunda fase, deputado Roberto Andrade, deputado Laninha, deputado Oscar e André de Jesus, nós queremos que Rio Pardo possa avançar mais. E o que nós precisamos fazer isso? uma lei que o nosso presidente Tadeu Martins Leite, com a sua competência, em 2016, apresentou, nesse projeto de lei 3601. Mas é um projeto muito complexo. E é por isso que, durante tanto tempo, nosso prefeito Tuquinha, desde que assumiu o seu mandato, juntamente com o vice-do-de-vis, com os nossos vereadores, está ali a Lurdinha, também essa grande batalhadora, funcionário da prefeitura, está ali o Paulo, que é funcionário aqui do gabinete do doutor Roberto, mas é lá do norte de Minas, da nossa Bocaiúva, fica mais no mesmo gabinete do que é lá no dele. Então, tentando construir, pagar o salário dele, tentando construir esse avanço. O Tuquinha, gente, me liga domingo à noite, feriado, para que a gente possa resolver. Então, prefeito Tuquinha, não tem dúvida, você vai ter esse projeto aprovado, essa tranquilidade para a população de Rio Pato, especial para Nova Aurora. Tuquinha quer que realmente todos estejam tendo a tranquilidade pela ter a regularização fundiária, possa ter a sua posse. O Roberto Andrade colocou muito bem, tem um projeto que eu luto desde 2014, 2015 também, que é um projeto de energia eólica e solar, que é Rio Pato, Santo Antônio de Tiro, Mato Verde, Monte Azul, Espinosa, são 2 gigas de energia eólica e 1 giga de energia solar. Então, deputado Roberto Andrade, lá vai ter as torres e um dos problemas do licenciamento é realmente as pessoas estão lá, trabalham lá, têm as suas terras, mas não têm o documento. você falou muito bem, é uma empresa alemã que está investindo, são 12 bilhões de reais, gente, esse projeto, então, realmente, vai mudar a vida do Norte Minas, em especial de Rio Pato, Santo Antônio de Tiro, Mato Verde, Monte Azul e Espinosa. Mas eu quero só, em poucas palavras, parabenizar essa união dos parlamentares, essa união do bom senso, todo mundo quer o bem da nossa Rio Pato, todo mundo quer produzir, todo mundo quer, realmente, as famílias que têm a oportunidade de ter a sua casa, de ter o seu trabalho, agricultura familiar, o prefeito Tuquinha, com a sua equipe toda, mais o David, que é o vice-prefeito, e todos os vereadores, têm trabalhado arduamente para isso. nós estamos aqui para parabenizar vocês, o Tuquinha, nós temos ido a Brasília, vocês viram quanto o Rio Pato melhorou nesses três anos de gestão do nosso prefeito Tuquinha, quantos avanços, só de patról, foi duas patról que nós arrumamos, uma escavadeira, reta escavadeira, tratores, isso, enfim, vocês estão vendo o tanto que a nossa Rio Pato avançou, quanto que ela está mais bonita, quanto que ela cresceu, tanto na cidade quanto na zona rural. Então, prefeito Tuquinha, pode ficar tranquilo, você, juntamente com os nossos vereadores, com o nosso ex-prefeito, sobre a liderança do nosso presidente Tadeu Martins Leite, se Deus quiser, esse projeto vai ser aprovado e todos nós vamos ter a tranquilidade de avançar cada vez mais a nossa Rio Pato, a nossa Jaiba, todo o Norte de Minas, mas especialmente nosso grande presidente Alberto Andrade. Viva Rio Pato de Minas! Muito obrigado a todos. Faço a palavra agora para a secretária adjunta Mila Batista Correia, secretária de Junta, secretaria de Governo. Antes de passar, antes do momento, Mila, vou passar a presidência por alguns instantes para o deputado Gil Pereira, preciso me exentrar por alguns minutos. Com a palavra, nossa secretária, Mila. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o deputado Gil Pereira, que está aqui agora como presidente da comissão, o deputado Roberto, agradecer o convite, porque eu tenho uma participação na criação desse projeto por algumas razões que eu vou explicar para vocês, deputada Andréia de Jesus, deputada Leninha, deputado Oscar e todos os representantes que compõem aqui hoje a mesa. esse projeto de lei, hoje eu estou na secretaria de Governo, mas antes passei pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pela parte de gestão de imóveis do Estado, onde se encontra hoje a gestão das terras devolutas e dos ativos alienáveis. E, antes disso, passei pela agência metropolitana. E a gente tem um gargalo muito grande, não só na região metropolitana, mas em todo o Estado e no país, quando a gente vai falar de regularização fundiária urbana. A gente tem um quantitativo de aproximadamente 80% de irregularidade no território brasileiro. Então, também passei pela agência e, antes disso, sou consultora da casa. Queria cumprimentar meus colegas de consultoria, Rafael e Vaniz, que participaram ativamente da construção desse texto. E, já na consultoria, em 2016, quando o presidente da casa colocou, apresentou esse projeto de lei, a consultoria começou a trabalhar o texto do projeto. É um projeto, como já foi dito aqui, absurdamente complexo, porque ele revoga a Lei nº 11.020, que está em vigor, ele regulamenta dispositivos da Constituição Estadual. Então, a gente tem uma série de dificuldades. E aí, eu parabenizo o presidente pela autoria do projeto, pelo enfrentamento do tema, e depois as emendas que foram colocadas, deputada Leninha, deputado Roberto, de aprimoramento do texto, porque o tema das terras devolutas, se vocês voltarem no tempo, lá em 2013, quando o Instituto de Terras foi extinto, Rural Minas, a gente teve um problema muito grande, via governo do Estado, para fazer a gestão e a regularização dessas áreas, principalmente no norte de Minas. Então, a necessidade de atualização da nossa legislação, e a 11.020 é de 93, portanto, a gente tem 20 anos de existência da lei que hoje regulamenta esses dispositivos, ela é fundamental. Então, o projeto de lei que ontem foi distribuído em avulso, o substitutivo número 3, ele acomoda uma série de divergências que aconteceram até aqui. Ele foi distribuído ontem em avulso na administração pública, e ele aprimora o texto, tanto do substitutivo número 1, quanto do substitutivo número 2. Então, é um projeto que vem num longo processo de maturação e que ontem chega num texto que consegue acomodar tanto as ponderações todas que foram feitas pelo Poder Executivo, as divergências e os receios que foram colocados, inclusive, em relação a essas áreas do norte de Minas. A consultoria fez um trabalho brilhante na construção desse texto, ao conseguir acomodar todas essas divergências. Então, hoje, a versão que foi apresentada ontem e que vai ser colocada em votação é uma versão que, primeiro, consolida toda a legislação do Estado. Isso, para nós, como governo de Minas, é fundamental, porque nós temos uma dificuldade, está aqui a superintendente que cuida da parte de ativos do Estado, a Suzana, que é a superintendente que lida com o tema das teses devolutas, a Melissa, que é a subsecretária de gestão de imóveis, o Pedro, que cuida da mesma temática lá na Secretaria de Agricultura, nós temos uma série de limitações normativas à nossa atuação no Executivo quando a gente tenta trabalhar a regularização das terras devolutas do Estado. Tanto que, lá em 2013, quando o ITER foi extinto, não sei se vocês se lembram, o presidente, houve uma grande investigação da Polícia Federal em relação à entrega de títulos irregulares, e isso tudo gerou uma insegurança jurídica da atuação do governo do Estado muito grande. Então, essa iniciativa da Assembleia hoje de consolidar no 3601 toda a legislação do Estado, revogando a 11.020, ao mesmo tempo trazendo outro tema importantíssimo, que é a regularização fundiária urbana. O Estado não possui nenhuma norma sobre o tema. E, no âmbito federal, a gente tem a Lei 13.465, de 2017, que trata da regularização fundiária urbana, que sucedeu a 11.977, de 2009, enquanto isso, o Estado não tinha nenhum tipo de legislação sobre o tema. Então, o fato de ter um capítulo específico sobre a REURB, para nós, também é um grande ganho do ponto de vista da atuação do Executivo. Nós sabemos, deputado, que na REURB o grande protagonista é o município, é o prefeito, das sete fases de execução da regularização fundiária urbana, seis delas acontecem no município e a última no cartório. Então, a gente ter, dentro do 3.601, a regulamentação dessa temática também foi um grande ganho, até porque o 3.601, hoje, ele é um texto tão atualizado que ele incorporou uma alteração que foi feita na 13.465 recente, que autoriza o Estado a fazer REURB, sem a participação do município, inclusive, nas áreas de sua propriedade. Isso, para nós, também é um grande ganho, porque nos dá uma autonomia. Hoje, o governo do Estado, na superintendência de REURB, nós temos vários convênios em execução, com uma dificuldade grande, deputada, em que, muitas vezes, nós temos o recurso para repassar para o município para fazer a REURB, mas o município não consegue avançar, já que ele é o titular das etapas do processo de REURB. quando a 13.465, a lei federal, faz essa alteração e vocês, a Assembleia Legislativa, incorporam no 3.001, isso traz uma autonomia para a nossa atuação muito grande, porque essas áreas todas que são de propriedade do Estado, inclusive aquelas nos grandes centros urbanos que são de propriedade do Estado, a gente consegue, hoje, fazer REURB sem necessitar da atuação procedimental do município. Isso significa que a gente consegue potencializar a atuação do Estado. Então, para além desses aprimoramentos todos, que a 3.001 traz, ela nos dá uma segurança jurídica, deputado Oscar, muito grande. Hoje, o Estado, de 2013 até aqui, quando ocorreram todos aqueles problemas com o ITER, com a Rural Minas, praticamente quase não entregava mais título de regularização fundiária. Foram vários anos de lacuna de entrega, justamente porque a nossa legislação estava desatualizada e, ao mesmo tempo, não gerava segurança para a atuação do gestor. Tanto é que vários gestores foram responsabilizados até aqui em razão dessa falta de cobertura normativa, vamos dizer assim. Então, além de aprimorar a nossa legislação, consolidar a nossa legislação nas duas temáticas, regularização fundiária rural, regularização fundiária urbana, e, além de tudo, regulamentar a gestão das terras devolutas do Estado, a gente tem também vários avanços em relação ao uso desses imóveis do Estado como garantia. Isso, para o produtor rural, é também um grande avanço. Então, é um texto hoje, que foi apresentado ontem como a versão que vai à votação no plenário, é um texto hoje que foi trabalhado a muitas mãos com a participação dos parlamentares, que representam vários olhares, inclusive, por exemplo, dos cartórios, das prefeituras, da consultoria, que fez um trabalho técnico de espelhamento desses olhares todos no texto. Nós tivemos reuniões, inclusive, da equipe técnica do Executivo com a consultoria da Casa para a construção desse texto. Então, o texto que está hoje disponível para votação pela Assembleia Legislativa, o que foi distribuído em avulso ontem na APU, é um texto que contempla as preocupações que nós tínhamos em relação aos procedimentos que são conduzidos pelo Executivo e, ao mesmo tempo, é um grande aprimoramento da legislação mineira. Deputado. Muito obrigado à doutora Mila, ela, que é uma grande conhecedora desse tema. Muito obrigado, Mila, pela sua serenidade, pela sua vontade de acertar e tem acertado muito. Quero registrar o Hélder Magno, doutor Hélder Magno da Silva, procurador da República do Estado de Minas Gerais, está virtualmente aqui. Nesse momento, eu quero convidar o Afonso, doutor Afonso Henrique de Miranda Teixeira, procurador de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Conflitos Agrários do Ministério Público de Minas Gerais. Deputado Gilberi, era presidente dessa... Doutor Afonso, só um minutinho, porque nós temos aqui uns 20 para falar e eu gostaria de pedir que fossem cinco minutos, lógico que tem um, se puder ter cinco minutos cada um, gratíssimo pela atenção do senhor. Obrigado. deputado Gil Pereira, presidente dessa reunião. Aqui um cumprimento a todos os presentes, mas em especial cumprimento a deputada Leninha, vice-presidente, a deputada André de Jesus, aqui também o deputado Oscar. Me honra muito de ser convidado para uma reunião tão importante quanto essa. e vamos logo ao tema. Não é possível que num estado desse tamanho não se encontre lugar para os pobres que estão no campo. Nós estamos pagando muito caro com isso e vamos pagar muito mais. Nós precisamos de agricultura familiar, nós precisamos de preservação ambiental, nós precisamos de agroecologia. E nessa região aqui que é falada, eu conheço muito, porque lá inclusive tive a minha vida quase ameaçada e vamos parar por aqui. Conheço muitos conflitos por dentro deles. Há dois meses atrás estive dentro de Vale das Cancelas andando, como percorri a zona rural de Rio Pardo várias vezes, tendo inclusive que chamar o CNJ para ir lá. Uma área extremamente conflituosa, e que demonstra a importância de nós termos uma regulação efetiva, uma regulação que possa gerar efeitos práticos para a tutela, preservação das terras públicas que não são nossas, não é do Estado atual, é do povo brasileiro como um todo dentro da sua federação. Agora, a importância desse projeto também nos coloca diante da importância de como isso é visto pela Federação Brasileira, pela República Federativa do Brasil. Nós temos pontos de partidas constitucionais para que a gente possa tratar de tema tão relevante, e isso aqui é bem público, perfeito? por isso que a Constituição, quando ela pega esse tema, a primeira observação que ela faz, a primeira, que está no artigo 188, diz que essas terras devolutas, elas são prioritariamente destinadas à política agrícola e ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Aqui não estou dizendo o que eu penso, e sim o que toda a sociedade brasileira pensou quando firmou um pacto constitucional lá em 1988. Inclusive, o meu cargo de procurador de justiça, dos deputados que estão aqui presentes, todos decorrem dessa lei maior. Muito bem, eu não tive, deputados, eu não tive a oportunidade de analisar esse projeto com mais com mais vagar, com mais com uma abordagem mais profunda. Mas é um projeto que tem que partir daqui. se porventura ele não fizer isso, eu vejo aqui algumas manifestações, olha, quem manda proteger a comunidade tradicional não é a Constituição só brasileira, não, é uma convenção internacional que o Brasil fez parte e nós temos a obrigação de atender essa convenção, porque essa convenção ela é superior inclusive às leis federais. Você tem a Constituição e tem o direito convencional, o direito internacional, de tratados que vem abaixo da Constituição, quase que assumindo uma característica de normas constitucionais. Então, essa questão de defender a comunidade tradicional, isso aqui eu sou contra, tal, isso é uma questão de lei, de observância da legislação internacional. internacional. Então, eu não tenho condições de avaliar na profundidade se esse, porque eu não tive tempo, desse projeto está observando a Constituição ou mesmo a convenção internacional, mas um ponto aqui me pareceu, e isso com o deputado Roberto Andrade, uma vez eu fiz uma palestra para registradores, numa época chamada pelo deputado Roberto Andrade, aqui uma questão que me parece extremamente séria e que precisa ser refletida. Foi citada aqui a Operação Grilo, que nós tivemos lá e que foram detectadas algumas situações de irregularidade na emissão de títulos, e hoje, que eu participei e conheço essa história a fundo, hoje eu digo para vocês, como procurador de justiça continuam a receber processos de invalidação daqueles títulos e mais, a transferência desses títulos notadamente para grandes empresas daquela região. E o que me preocupa é o artigo 58 desse projeto. Esse artigo 58, ele está mandando retirar, inclusive dos títulos anteriores, a cláusula de inalienabilidade por 10 anos. aonde está a segurança jurídica quando você confere um título hoje aqui e amanhã ele pode já ser alienado. A terra. Em nome dessa segurança jurídica que foi colocada aqui pela nossa secretária com abordagem muito boa, em nome dessa segurança jurídica, retirar essa cláusula, retirar essa disposição de que o título é inalienável, me parece que compromete muito ela. agora, não só compromete ela, como também, e aqui eu quero fazer uma leitura finalizando, uma leitura da Constituição Federal. Bem, como só é acontecer com os excluídos digitalmente, uma dificuldade aqui, mas eu já achei o texto. Então, o artigo 188, ele diz aqui, a destinação de terras públicas e evolutas será compatibilizada com a política agrária e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Isso aqui é Constituição Federal. E veja só, o artigo 189, os beneficiários de distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão receberão títulos de domínio de concessão de uso inegociáveis pelo prazo de 10 anos. Regulação fundiária é uma forma de se realizar a reforma agrária. Isso é um tema pacífico em termos de direito. Então, portanto, de tudo isso que falo, espero que o projeto esteja compatibilizado com a política agrária, com a Constituição Federal, portanto, e com a Convenção 169. E a única coisa que falo especificamente em relação ao texto é quanto a essa cláusula de inalienabilidade que, para mim, retira a segurança jurídica e afeta o principal objetivo de tudo isso, que é a agricultura familiar. Que o agricultor fique naquela terra e que ele possa alimentar que é o 75% de que todos nós que estamos aqui no Brasil consumimos e vem para a agricultura familiar. Muito obrigado, deputado presidente Júlio Pereira. Nós aqui agradecemos o doutor Afonso Henrique de Miranda Teixeira, procurador de Justiça e coordenador pelas suas brilhantes posições e pelo enriquecimento desse debate. Quero saudar e agradecer a presidência do presidente da Câmara, nosso amigo Ailton Aparecido e em seu nome saudar mais uma vez todos os vereadores. Convido agora o nosso prefeito Tuquinha para que ele possa usar da palavra. Senta aqui, prefeito. Ele que 24 horas só pensa nesse projeto para ter a tranquilidade. Então, o prefeito Tuquinha vai falar em nome dos munícipes de Rio Parque de Minas. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento tão importante aqui nessa audiência hoje. agradecer ao deputado Gil Pereira sempre, agradecer a deputada Leninha, o deputado Oscar, o deputado Roberto Andrade, que tem sempre olhado pelo norte de Minas, tem trago muitos benefícios à nossa região, em especial ao município de Rio Pardo de Minas. Deputado, estamos aqui hoje retificando uma coisa que Rio Pardo precisa muito. Essa lei é muito importante. Também agradecer ao deputado Tadeuzinho, que já estivemos aqui muitas vezes procurando a vocês para poder tirar esses empecilos que estavam na lei e, graças a Deus, fomos muito bem escutados. O deputado Tadeuzinho, os deputados aqui presentes, em especial o Paulo Renato, que nos ajudou muito com essa lei, para destravar o município de Rio Pardo. Então, é isso, gente. Nós contamos com o apoio de todos vocês, todos os deputados, que não deixem travar o município de Rio Pardo de Minas, em especial o município de Rio Pardo de Minas. Agradecer também o apoio da Câmara Municipal, em nome de Ailton, que é presidente, que sempre está aí lutando por Rio Pardo e dizer ao povo de Rio Pardo que eu, como gestor, não aceito demarcação territorial na região de Nova Aurora. Essa briga é nossa, estamos juntos com vocês, pode ter certeza, gente, não aceitamos demarcação territorial na região de Nova Aurora em especial. Contem comigo, sempre estou ao lado de vocês. e obrigado a todos os deputados. Obrigado, prefeito Tuquinha. Tem certeza que essa lei vai ser muito benefício a todo o Estado de Minas Gerais. Então, obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, rei Tuquinha. Convidar agora o prefeito Reginaldo, o prefeito de Jaiba, também, essa importante cidade de Minas Gerais e do Brasil, que nós temos lá um projeto de irrigação e a terceira maior planta de energia só lá do Brasil. Bom dia, bom dia, deputado Gil Pereira. Cumprimentar no seu nome toda a mesa aqui. Cumprimentar o Estado aqui na pessoa do Pedro Garcia. Cumprimentar o público aqui presente, o pessoal de Rio Pardo, o prefeito Tuquinha, nosso procurador de fazenda aqui, a Cássio. Temos uma missão nobre aqui, que é esse projeto de regularização fundiária, onde a gente vem trabalhando desde quando assumi a Jaiba em 2017, importantíssimo para o projeto de Jaiba, onde eu tenho lá 1.800 pequenos produtores com área de 5 hectares, Gil, e você sabe das dificuldades que esses produtores vivem lá, por não ter ainda o seu título, apenas 200 produtores têm a sua titulação. Então, isso impede que esse produtor tenha acesso ao crédito, onde um lote no projeto de Jaiba poderia estar sendo muito mais valorizado, esse produtor ter acesso ao crédito, às instituições financeiras, e antigamente eles ainda conseguiam as DAP pela Ematé, e com a nova lei, a própria Ematé hoje não está permitindo mais as DAP para o produtor, por ele não ter a sua titulação definitiva. Então, isso garantirá para o pequeno produtor de Jaiba, para a agricultura familiar de Jaiba, garantir o seu desenvolvimento, é o produtor ter acesso ao crédito, poder plantar sua roça, ter lucratividade, ter condição de trabalho melhor. E dentro da área urbana de Jaiba, nós temos lá uma área imensa, a Jaiba foi representante do Estado em 2018, na regularização fundiária nacional, através do presidente doutor Nelson Messias, presidente do Tribunal de Justiça, ele nos deu a honra de Jaiba representar o Estado de Minas Gerais, onde tivemos a apresentação de mais de 10 mil imóveis a serem regularizados no Estado. Graças a Deus, o trabalho da CEAPA tem desenvolvido um trabalho importante, já conseguimos avançar em algumas regularizações, mais de mil títulos, não é, Pedro? Fizemos lá, já em Jaiba, através do Estado, mas nós temos muitos outros imóveis com os conflitos, onde o proprietário não consegue comprovar que fez o pagamento, a própria CEAPA não tem condição mais em documento, em acervos, que comprova que ele realmente pagou, não pagou, e com a aprovação dessa lei possibilitará que o Estado tenha condição de reconhecer com mais facilidade o direito desses proprietários. Hoje, no total, entre imóveis rurais e urbanos, a Jaiba passa de 10 mil imóveis ainda a ser regularizados. Então, isso garantirá para as pessoas esse valor econômico no seu bem, para o município o direito de arrecadação, hoje as transações de vendas de lotes, de propriedades, ficam só na gaveta, e isso impacta na arrecadação municipal também, e na valorização do imóvel do bem. Então, eu conto aqui com o apoio dos novos deputados, parabenizo o nosso deputado Tadeuzinho por fazer esse encaminhamento desses projetos, agradeço aqui ao deputado Roberto Andrade, ao deputado Eleninha, ao deputado Gil Pereira, e os demais deputados aqui da casa, para que a gente possa garantir, não só para a Jaiba, mas também para a Rio Parque, para toda a nossa Minas Gerais, uma condição de regularização fundiária que garante, com certeza, desenvolvimento, valor econômico e qualidade de vida para quem está lá no campo trabalhando, que precisa ter condição ao crédito e a regularização fundiária é fundamental. No mais, agradecer a todos e parabenizar o nosso deputado Tadeuzinho por esse brilhante projeto e conto com o apoio dos novos deputados. Cumprimentar aqui a nossa superintendente do INCRA, Leila, e dizer, Leila, que convidamos você para estar em Jaiba, porque tem vários assentamentos do INCRA e o município é parceiro, trazendo muitas estruturas para esse homem, essa mulher do campo, que vive nas dificuldades, na área sequeira, para que você possa visitar a nossa cidade e a prefeitura de Jaiba está de portas abertas para apoiar o nosso homem e a mulher do campo que precisa do nosso apoio. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, prefeito Fidinaldo. Vamos ouvir agora o Pedro José Campos Garcia, que é superintendente de regularização fundiária da Secretaria de Agricultura. Pedro, dá um abraço lá no nosso secretário Tales, grande secretário formado na Universidade Federal de Sousa, da Universidade do Brasil. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui o deputado Roberto Andrade, a deputada Leninha, a deputada Andréia, a deputada Oscar, que estivemos juntos lá em Montezuma e Mato Verde. E também a todos os presentes, prefeito, procurador aqui, doutor Afonso, a nossa secretária Mila, Suzana, todos os participantes aqui que estão presentes e virtualmente acompanhando a audiência pública. Cumprimentar também a superintendente do INCRA, tenho a honra de conhecê-la pessoalmente hoje. E passar algumas informações aqui e algumas informações mais técnicas, que estou como superintendente de regularização fundiária rural do Estado, na Secretaria de Agricultura. e temos que, desde 2019, na atual gestão, nós vimos acompanhando esse projeto de lei 3601. Recentemente, estivemos aqui discutindo com a equipe técnica da assessoria legislativa, que contribuiu bastante na interpretação e no esclarecimento de alguns pontos que haviam algumas divergências e clareou tanto para o Executivo, e eu acredito que vai clarear também para a sociedade, e dizer que o Estado, desde 2019, tem atuado na regularização fundiária com bastante transparência e publicidade dos seus atos. de lá para cá, nesse quinquênio, nós colocamos todas as regularizações em vários municípios que estamos atuando no Estado, através de um chamamento público, que foi uma inovação adotada pela atual gestão do secretário Tales, anteriormente da secretária Ana, e hoje isso está em uma resolução também da nossa secretaria, que dá bastante transparência no formato com que vimos atendendo aos municípios que, como foi dito aqui pela Mila, pelo deputado Roberto Andrade, que a regularização fundiária é uma demanda nacional, não só no Estado, mas também no Brasil inteiro. E a gente tem feito isso com bastante transparência e, como eu disse a vocês, publicidade. Essa lei, no nosso ponto de vista, ela vai fazer algumas inovações, uma vez que a lei que nós trabalhamos hoje é de 1993, e já tem 30 anos que, e ao longo desse tempo, existe uma dinâmica social e muita coisa mudou, e hoje, com esse projeto do deputado Tadeu, a gente vai poder torná-la mais moderna. Como eu estava dizendo, nesse quinquênio, o Estado entregou 7.035 títulos de regularização fundiária rural, que, desde 2011, em algumas regiões, sobretudo no Alto Rio Par, do deputado Roberto, nós tínhamos uma suspensão da regularização fundiária naquela região. E, de 2019 até 2021, nós ficamos com uma tratativa com o Ministério Público, coordenadoria lá de Montes Claros, com o doutor Jarbas, participação do deputado Gil Pereira também, nesse debate, e conseguimos fazer um taque, um termo de ajustamento, e conseguimos a suspensão da suspensão da regularização fundiária nos 11 municípios do Alto Rio Pardo. Então, em 2022, só no município de Rio Pardo, nós entregamos, 2022 e 2023, entregamos 800 títulos de regularização fundiária, uma vez que esse acordo que fizemos com o Ministério Público nos liberou, autorizou a regularização naquela região. E, esse ano, juntamente com o deputado Oscar, nós estivemos em Montezumas e entregamos quase 200 títulos de regularização fundiária também na região do Alto Rio Pardo. em Jaíba, estava conversando com o prefeito Reginaldo, tivemos um convênio com o Tribunal de Justiça, desde 2016, não eram entregues títulos no município de Jaíba, não é verdade, prefeito? E, com esse convênio que nós conseguimos com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através de uma discussão com os cartórios, com o doutor Roberto Andrade, conseguimos também a liberação, a autorização para fazer a regularização fundiária em algumas áreas do município de Jaíba. Não conseguimos avançar mais por uma questão que foi apontada aqui pelo prefeito de uma transição de várias estruturas estaduais, como fundações, institutos, secretarias que foram extintas e esse arquivo, só concluindo em um minuto. Fique à vontade. E não temos como regularizar tudo, mas, nesse ano, o secretário Tales esteve presente há cerca de menos de um mês, entregando a milésima escritura pública no município de Jaíba, ou seja, nós temos atuado bastante na regularização fundiária e acreditamos que, com esse projeto de lei, teremos também um novo leque, por exemplo, com os cartórios, que está previsto no artigo, se não me engano, artigo 15, parágrafo 6, da gente poder regularizar também algumas áreas, desde que haja um convênio, atendendo o artigo 221, inciso 5 da Lei de Registros Públicos, poderemos atender também, com a atuação, talvez, da Defensoria e do Ministério Público, algumas áreas de escrituradas, mas que estão pendentes da regularização fundiária há décadas, por questões cartorárias. Então, eu acredito que a lei vem contribuir e quis mostrar aqui para vocês também a atuação do Estado em concordância, parabenizar aqui a casa, a autoria do deputado Tadeu, a participação dos técnicos legislativos que contribuíram bastante para os esclarecimentos que tínhamos a discutir aqui. Então, eu queria agradecer a palavra e estou à disposição aqui, representando a Secretaria de Estado de Agricultura. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o deputado Arlen Santiago, mais um deputado aqui do Norte de Minas, mas eu queria deixar claro aqui, para quem está presente, quem está também nos vindo pela TV Assembleia, pelo YouTube, nós temos problema de regularização fundiária em todo o Estado de Minas Gerais, porque o único aqui que não é do Norte de Minas, eu também dei um pezinho na Norte de Minas, não é Arlen? Pequeno, mas tem. Mas nós temos problema de regularização fundiária em todo o Estado de Minas Gerais, na Zona da Mata, no Triângulo Mineiro, em todo o Estado de Minas, nós temos problema de regularização, em algumas regiões, o problema maior é da regularização fundiária urbana, em outras rural, mas é um problema generalizado. hoje a bancada aqui do Norte de Minas está mais presente, porque pela iniciativa do deputado Aleninha, do Arlen, do Gil, do Ascar, mas é um problema que a gente, e hoje, estava o nosso amigo da Secretaria de Agricultura, nós temos hoje uma legislação federal do REUB, que trata da regularização fundiária urbana, nós temos uma tecnologia, deputado Alen Santiar, que nos permite a medição da terra como um valor menor de medição, nós temos toda a facilidade hoje, os cartórios hoje estão todos interligados, você consegue o acesso hoje dos imóveis, eletronicamente, todos os cartórios, o banco de informações dos registros dos imóveis, todo o Brasil está centralizado em uma central em Brasília. Então, assim, facilitou muito o trabalho, nós estamos com todos os instrumentos tecnológicos, legislativos, para que façamos uma regularização fundiária. Precisamos fazer a parte de Minas Gerais que estamos aqui discutindo e esperamos que a gente tenha essa oportunidade nesse ano ainda de aprovar a nossa lei mineira de regularização fundiária. Com a palavra o nosso amigo e deputado Alen Santiar. Obrigado, presidente Roberto Antrati, quero cumprimentar a todos da mesa, a todos que estão aí também, ao ex-prefeito, nosso grande amigo e ao prefeito Tuquinha, que vem fazendo um grande trabalho também lá em Rio Pardo de Minas. Rio Pardo é uma cidade de muitos anos, centenas, mais de 200 anos, de um povo extremamente trabalhador e que, às vezes, nem leva muita fama pelos produtos que faz. Eu acredito que uma grande quantidade de cachaça de outras localidades é produzida lá na nossa Rio Pardo de Minas. Também a questão da fécula e a questão da mandioca é muito grande lá. E Rio Pardo de Minas, a gente conhece há muito tempo, Edson Paulino esteve comigo uma época lá em Governador Valadares, onde começou um programa do Aécio Neves chamado Pro Acesso. E Rio Pardo estava fora, e São João do Paraíso também estava fora da primeira etapa. Peguei os dois prefeitos da época, Edson, fomos lá e conseguimos, com o pai do Governador Aécio, o Aécio Cunha, conseguimos, então, incluir e foi feito o asfalto de Itaiobeiras até Rio Pardo. E aí a gente viu que precisava de melhores condições de educação. Conseguimos, antes do Aécio, com Itamar Franco, a construção da Escola Marlene Carmo e depois com a extra-anastasia, a construção da Norberto ao meio da rocha. No tempo do Itamar, conseguimos também, junto com a Copasa, o Marcelo Siqueira, a questão do esgoto da cidade, o tratamento de esgoto, que até hoje ainda dá problema, volta e meia, a qualidade do lançamento no Rio não está ainda completamente de acordo. E lá é um povo realmente trabalhador, onde nós temos uns empresários maiores, os empresários menores, os pequenos, e alguns vivem com uma situação muito difícil na questão de água. Agora, mesmo nesse ano passado, nós mandamos para o prefeito Tuquinha colocar lá 25 equipamentos de postos artesianos que estavam perfurados, a pessoa olhando a água lá e sem o direito na água. E agora, teremos um outro problema, que é o IGAM, colocando uma dificuldade enorme nessa questão dos poços para dessedentação humana e, às vezes, dos animais. Então, uma pequena irrigaçãozinha, ela ajuda muito o pessoal a sobreviver. Tivemos uma grande enchente lá e, há 11 anos, nós tínhamos lá sem poder regularizar as terras. Viemos aqui o prefeito Tuquinha, várias outras lideranças lá, junto ao Ministério Público, que hoje tem mais soluções do que ações. E o doutor Jarvas, então, colocou a doutora Daniele Barral para fazer uma força-tarefa com vários outros do Ministério Público para que pudesse, então, destravar. O que a gente quer é o seguinte, quem está errado se puna, mas não puna toda uma população, como estava acontecendo, ninguém tendo o direito de resolver o seu problema lá na cidade. E agora, vem essa questão aí dessa lei. Eu acredito, prefeito Reginaldo, que, pelo problema que está na Jaíba, o presidente da Assembleia, ele está realmente com muita pressa, querendo que esse projeto ainda seja votado esse ano. Principalmente porque muitas das coisas que nós gostaríamos de mudar está em legislação federal e parece que não vamos conseguir mudar algumas coisas. Mas, sempre que a gente ouve um pouco mais, a gente pode poder acertar. E lá, o que nós queremos é que realmente possa ter terra para as cooperativas, para quem realmente precisa da terra, para os pequenos. E esse problema da água, ele é muito grande, tanto que eu mandei um recurso agora a pedido do vice-prefeito do David, que era para botar água em uma localidade que tem mais de 500 residências, Nova Aurora, lá. E, felizmente, esse recurso foi bem aplicado, foi feito um posto artesiano, que deverá ser equipado o mais rápido possível, mas deu água, o pessoal vai passar a ter água de boa qualidade. Mas, essa questão da regularização fundiária rural, lá, nós precisamos de que, ou através desse projeto, ou através de mais conversas lá, deputado Roberto, mais conversas lá, Tuquinha, a gente consiga, porque a questão das terras, se a gente tirar aqueles grandes produtores, enormes produtores, que não contribuíram com nada, e, às vezes, botava até gente para possível grilagem de terra, tanto que tem 40 milhões de reais que foram presos lá e parece que estão lá, eu levei para o doutor Jarbas Mila, eu levei para o presidente do Tribunal de Justiça, e precisamos urgentemente, Tuquinha, de que o Ministério Público de lá avalie direitinho, porque a gente sai procurando, temos o número do processo, mas não se encontra esses 40 milhões. Estamos aí ouvindo vários boatos de que estaria tendo uma transação penal em que desses 40, que o juro já deve estar quase em 60, que parece que eles vão deixar 8 milhões lá, e aí vão sacar o resto desse dinheiro, que é possivelmente fruto de grilagem de terra e venda para empresas muito grandes. Essas empresas, elas não podem ter direito da regularização, mas aquela pessoa que tem o seu gadinho, que planta a sua mandioca, que planta a sua cana, que quer trabalhar, ele realmente tem que ter um incentivo maior e quero pedir a Mila, secretária de Junta de Governo, que realmente o governador Romeu Zema dê uma ordem expressa para cuidar muito da cidade de Rio Pardo, da regularização fundiária de Rio Pardo, São João do Paraíso e ali perto para que a gente consiga não ter esse atrito, não precisa ter o atrito, dá para sobreviver todo mundo, não pode só um pessoal receber e só outro pessoal aí não receber, a briga, o conflito não leva a nada, já basta agora a Secretaria de Patrimônio da União que está fazendo um levantamento a audiências públicas para pegar a beirada do Rio São Francisco e fazer assentamentos na beirada do Rio São Francisco, onde o ideal era o que? Mata ciliar para que o Rio possa continuar por muitos e muitos anos a sobreviver e colocar água. Então, nós estamos aí sob a chaque, essa questão aí da Secretaria do Patrimônio da União, ela vai pegar a margem do Rio São Francisco, assentar comunidades lá, quer dizer, temos tanta terra para poder assentar a gente e nós precisamos realmente, deputado Alberto Andrade, é que a questão de Rio Pardo seja encarada, mira, com mais eficiência, com mais eficácia para que a população possa, sem sombra de dúvida, ter um futuro melhor, porque povo trabalhador lá tem. Se a gente conseguir fazer algumas represas, juntar água para a população, eles vão conseguir trabalhar muito. E cumprimento aqui também os vereadores em nome do presidente da Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Allen Santiago. Vou convidar agora para fazer uso da palavra o senhor André Alves de Souza, que é assessor jurídico do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. Um bom dia a todas e a todos. Na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, deputado Roberto Andrade, eu cumprimento todas as deputadas e deputados que compõem essa mesa e também demais autoridades. E nas pessoas do senhor Aurindo e Zezão, cumprimento todos os trabalhadores e trabalhadoras que aqui vieram participar desse debate tão importante. Em primeiro lugar, parabenizar nessa comissão por promover esse debate e um tema tão importante que já foi falado aí. E aí, presidente, o senhor falou do tempo de tramitação desse PL, desde 2016. na verdade, esse tema das terras devolutas, da destinação das terras públicas, essa casa tem discutido, que eu me lembro, desde 2006. Essa é a quinta audiência que eu participo que trata desse mesmo tema. A penúltima foi na legislatura passada, sob a presidência da deputada Lenin, a Comissão de Direitos Humanos promoveu uma audiência para tratar desse tema também. E, se me permite, só para ler, porque em 2006, agosto de 2006, foi realizada uma audiência pública da Comissão de Política Agropecuária e Agroindústria lá em Rio Parque de Minas. E, inclusive, alguns atores que estão aqui presentes estavam lá também. Doutor Afonso Henrique, não sei se ele se recorda, estava lá nessa comissão. E um membro da comissão hoje, o deputado Rogério Correia, ele fez alguns apontamentos durante as discussões e que continua muito presente hoje, ainda depois de 17 anos. depois de 17 anos, continua. E muitos daqueles apontamentos, inclusive, se agravaram. Ele diz o seguinte, agora o contrato, se referindo aos contratos de arrendamento de terras devolutas, agora o contrato acabou e os trabalhadores reivindicam a posse daquilo que um dia foi deles. As terras devolutas, que eram terras ancestrais das suas comunidades. Então, em 2006, os trabalhadores, os agricultores, já reivindicavam essas terras. E, de lá para cá, pouco se fez. Na verdade, nós temos duas experiências que são fruto, na verdade, da organização social que Vereda funda no município de Rio Parque de Minas. Quando os trabalhadores ficaram sabendo do vencimento, do contrato de arrendamento de terras devolutas, fizeram a ocupação para pressionar o Estado a dar a destinação constitucional. e, a partir dessa mobilização, essa Assembleia, essa Casa Legislativa, aprovou a doação, o governo, acho que na época era Anastasia, aprovou a doação de uma área de mais de 5 mil hectares para o INCRA e, ali, implantou um projeto de assentamento agroestrativista. E uma outra experiência muito exitosa aconteceu no município de Indaiabira, também por conta da luta social. Os trabalhadores fizeram uma ocupação de uma área cujo contrato já havia sido vencido e, por conta dessa mobilização, eles conquistaram. Lá, eles fizeram uma outra opção, eles fizeram os títulos individuais. Aí, o ITER titulou, são mais de 900 hectares e 20 e tantas famílias, então, o ITER titulou individualmente cada família e, naquele lugar, naquela ocupação, nasceu uma vila que produz, uma vila que produz muita... a produção é muito grande. E, na época, a Rural Minas garantiu a infraestrutura, construiu uma barragem lá que abastece a comunidade. Duas experiências exitosas que partiram da mobilização social. Bom, estou há dois dias na região, isso o deputado dizendo, lá na audiência, e estou há dois dias na região, já me disseram que estão acontecendo vários conflitos. Recentemente, senhores e senhoras, no município de Indaiabira, na fazenda Mucambo, o senhor Adilino Rocha, do Movimento Geral, ele foi brutalmente assassinado por conta de disputas das terras devolutas. Oito mil hectares que eram objeto de contrato de arrendamento com a empresa Replasa, contrato nulo, que a gente entende que é nulo, tanto é que existe uma ação popular para anular esse contrato. Depois que foi ajuizada a ação popular, a empresa, ela abandonou. E o Estado, inclusive a empresa, depois da ação popular, ela, por três vezes, foi devolver essas terras. Oito mil e cento e um hectares nos municípios de Indaiabira e São João do Paraíso. O Estado não aceitou, disse que não tinha como, o Estado não lida com terras. E por não dar a destinação, aconteceu esse assassinato brutal, por disputa de terra devoluta, que já deveria ter sido feita a destinação há muito tempo. Recentemente, numa comunidade chamada Pindaíba, isso tem pouco mais de um mês, ou menos de um mês, a comunidade, para proteger o patrimônio do Estado, que é uma área lá de mais de mil hectares, que pertence ao Estado de Minas Gerais, não é terra devoluta, é terra titulada, era um contrato de arrendamento com a empresa Gerdau, o contrato venceu, e a comunidade reivindica, porque é uma comunidade tradicional, ela reivindica essa área. Empresários, nesse grupo Ló, cercaram a área, a comunidade foi lá para derrubar, derrubar mesmo a cerca, por entender que aquele território, a ela pertence, e também se trata de terras públicas do Estado de Minas Gerais. Houve um conflito, empresário organizou, cooptaram trabalhadores e foram lá na casa das pessoas para fazer pressão, ameaçar. Se vocês voltarem lá de novo, vai acontecer o que acontece no Pará. Isso a gente tem registrado. Então, assim, a gente vê o esforço dessa casa para tratar desse problema, mas, por outro lado, a gente percebe uma inexistência de governança dessas terras evolutas. Tinha outros casos aqui, se tivesse tempo, a gente ia narrar aqui para vocês. Muito obrigado. Antes de convidar, eu gostaria de fazer parte da mesa o senhor Paulo Renato Alves de Oliveira, que é assessor parlamentar. Convido para fazer uso da palavra o senhor Romo Edson Paulino Cordeiro, representando os produtores rurais de Rio Pardo. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Deputado Roberto Andrade, na pessoa de vossa excelência, eu cumprimento todos os companheiros da mesa e, de maneira especial, eu quero cumprimentar todas as pessoas de Rio Pardo de Minas, a pessoa do prefeito municipal, que aqui está, o nosso prefeito Tuquinha. Meus amigos, desde 2016, quando o deputado, o nobre deputado Tadeu Leite, Luiz Tadeu Leite, apresentou esse projeto, o farol que nós tivemos aqui na Assembleia, para entender esse projeto, as dimensões dele, foi através de Sérgio de Freitas Barbosa, o titular do cartório de registro de imóveis de Rio Pardo de Minas. Ele já veio aqui mais de cinco vezes, a última vez, estivemos juntos aqui com ele, estivemos aqui com o vereador Fernandão, o Nivaldão, a Lurdinha, o Rubens e outros atores, juntamente comigo, o doutor Mike também esteve presente conosco aí, e ele, então, fez umas sugestões aqui, inclusive, juntamente com a deputada, com a deputada, com a presidência da deputada Leninha, por recomendação do próprio presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Leite. Nos reunimos, as sugestões foram dadas e, de repente, apareceu o terceiro substitutivo ao projeto, que é esse que está sendo discutido aqui hoje. E, antes de vir para cá, com muita honra e envaidecido por representar aqui a classe produtora rural de Rio Pardo e o Conselho de Desenvolvimento Econômico, antes de vir, eu submeti aquele projeto, esse substitutivo, à apreciação do Sérgio. Sérgio é o nosso farol, a nossa bússola para entender os meandros desse projeto. Ele analisou o projeto antes de eu viajar e passou informações para mim. Nivaldo também sabe das informações. No caminho de lá para cá, eu passei essa informação para o doutor Mike e depois para o Rubens. E qual foi a recomendação do Sérgio para nós? Foi de tranquilidade para todos os produtores de Rio Pardo de Minas com relação a esse projeto. Produtores de Nova Aurora, das 419 famílias, estão lá sentadas e trabalhando, preocupadas com esse projeto. E fiquem tranquilos, porque há a segurança jurídica no projeto, para que todos que ocupam, me parece que são mais de 2 mil pessoas hoje, dentre elas, todos vocês que vieram neste ônibus conosco, todos vocês têm a segurança jurídica de poder regularizar, regularizar as suas terras ocupadas desde 1917. de forma que o Sérgio me recomendou o seguinte, ao invés de debater essas questões, vá lá e agradeça ao deputado Roberto Andrade, agradeça ao deputado João Magalhães, agradeça ao deputado Arlen Santiago, Gil Pereira, Oscar Teixeira, Leonidio Bolsas, que foi relator do projeto, me parece que ainda é, ele é o relator, o relator do projeto, Leonidio Bolsas, suas assessorias e de forma especial, que eu dedicasse um cumprimento especial ao assessor de Roberto Andrade, nosso grande amigo, doutor Renato, que aqui se encontra presente, que é dele, pedir uma salva de palmas para ele, pelo grande trabalho que ele fez em nos orientar e nos receber de forma tão solícita, de maneira tão brilhante o que ele fez. Parabéns pela assessoria, viu, deputado? E, então, agradecer e em falar de agradecimento, dizer para vocês todos que vamos voltar daqui, vamos voltar daqui com a tranquilidade de que aquelas 419 famílias preocupadas encontram a segurança jurídica no projeto para a regularização funiária de todas elas, desde que elas estejam comprovadamente na posse daquelas terras devolutas a partir de 2017, completando agora mais de seis anos de presença nas áreas. Vamos lá que nós estamos aqui hoje não para discutir, não para xingar, não para brigar, não para criar conflito, mas para agradecer a esse santuário da democracia que é a Assembleia de Minas por tudo que foi feito por tudo que foi feito nesse projeto. Um projeto que vem realmente com dificuldade de ser aprovado ao longo de seis para sete anos e que agora finalmente teve no seu arcabouço melhoras, melhoras capazes de nos dar tranquilidade. E a gente voltar para Rio Padre de Minas é mais alegre do que viemos, porque viemos com dúvidas e agora voltamos com certeza. Terminando as minhas palavras, eu queria só dizer uma coisa. O filósofo Cícero, lá da Roma Antiga, ele foi político, advogado, ele foi filósofo, ele disse o seguinte sobre a gratidão. Ele disse que a gratidão não é somente a maior de todas as virtudes, ela é a mãe de todas as outras. portanto, neste momento, nós precisamos dedicar o nosso pensamento e externar a nossa gratidão à Assembleia de Minas, na pessoa do presidente Roberto Andrade e de todos os deputados que aqui participaram para que esse projeto tivesse finalmente uma redação que atendesse todos os segmentos e que sem conflitos como o deputado Arlenson Tiago Gil, Pereira e todos disseram aqui, possamos viver em paz, somos todos irmãos, numa coletividade só. Nova Aurora é o centro hoje é um centro hoje de debate porque lá estão 20 bilhões de toneladas de ferro no seu subsolo capaz de desenvolver aquela região e transformá-la num verdadeiro vale do silício nos Estados Unidos em termos de riquezas. Portanto, nós temos que nos apegar agora, terminando as palavras, ao que o deputado Teixeira, Oscar Teixeira disse aqui hoje, colocando 20 milhões de reais para o início da obra asfalto que é de Rio Pardo, ligando Rio Pardo a Mato Verde e que, se as Tayo Beiras a Mirandópolis a Corral de Dentro, nós possamos ter uma ligação das duas grandes regiões e partir para o progresso. Nós precisamos de progresso e progresso só se faz discutindo. E a discussão é política e ela nasce aqui, no Santuário da Democracia Mineira, Assembleia Legislativa de Minas. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Vamos agora ouvir, vou convidar agora a Suzana Rocha, que é da Superintendência de Arrecadação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. A gente passa um pouquinho, Suzana, para a questão da regularização fundiária urbana, que trata lá o nosso secretário Fernando Passara, que eu já peço que você transmita os meus cumprimentos ao secretário. Bom dia a todos. Quero cumprimentar na pessoa do deputado Roberto Andrade, toda a mesa, cumprimentar o plenário, a nossa subsecretária Mila, meu colega de trabalho diário aqui, o Pedro Garcia, a nossa secretária Mila, que tão bem nos representa. Eu estou aqui, só tenho uma pequena palavra. A gente trabalha hoje, a nossa superintendência está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e as terras devolutas estão ditas aí, principalmente essas em Rio Pardo, que a gente sabe que causam um desgraço enorme. A gente trabalha com isso, e desde 2019 a gente vem fazendo um trabalho incansável para regularização. para dar direito às pessoas que realmente têm. E o que falar do PL 3601? Antes de qualquer coisa, a gente tem que salientar que qualquer lei, quando ela é proposta, ela tem uma vontade. E qual que é a vontade da lei? Quero aqui parabenizar ao deputado Tadeuzinho, é dar a real vocação à terra pública rural. e nós estamos aqui, uma lei, ela não pode tirar direitos. Uma lei, ela é feita para ampliar direitos. E a política pública, a gente trabalha, no Estado, a gente aqui está fazendo parte da equipe técnica, a equipe executiva, nós trabalhamos para que essa política pública chegue ao cidadão. E uma lei só pode ser efetiva quando a política pública chega ao cidadão. E essa, hoje, o projeto de lei com esse substitutivo 3, eu acho que ele chegou, nós temos, tivemos aqui várias falas elogiando, nós chegamos num momento, no ápice de que reuniu todas as vontades. E nós, após a sanção dessa lei, depois terá um decreto de regulamentação, é o Estado trabalhar para efetivar essa política pública e efetivar quem realmente tem direito. Uma lei é feita para ampliar direitos, seguindo a Constituição, o doutor Afonso aqui citou a DCT 68, que dá direitos aos povos tradicionais, às suas terras. Então, o Estado não está para trabalhar retirando direitos, o Estado vai trabalhar para efetivar direitos. e a gente precisa de uma lei para isso. E com a 11.020, a gente estava um pouco fechado. E hoje, com esse substitutivo 3, parabenizar aqui o doutor Rafael Patrus e sua equipe, que nós chegamos numa redação que eu acho que atende a todos. E agora é partir para o trabalho. Obrigada a atenção de todos e coloco-me à disposição lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ressaltando que a vocação da terra também não é só para assentamento, a vocação da terra também é para desenvolvimento econômico, coisa que a lei 11.020 não prestigiava. Hoje, esse substitutivo vem prestigiando isso. Então, obrigado a todos, coloco-me à disposição junto com a subsecretária Melissa para atender quem necessitar de algum esclarecimento. Muito obrigada. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora. Eu queria só fazer uma observação a todos aqui. Nós estamos falando muito de Rio Par de Minas, mas naturalmente a nossa lei aqui é para atender toda a Minas Gerais. Rio Par de Minas, teve um case de regularização fundiária, nós tivemos lá intervenção do Ministério Público, tivemos a questão. Então, ficou uma referência. mas nós estamos tratando aqui da regularização fundiária de todo o estado de Minas Gerais. Estamos tratando desde o Triângulo Mineiro, do Sul de Minas, da Zona da Mata, até lá o Norte de Minas, Montezuma, lá do lado do Norte de Minas. Mas, realmente, então, para as pessoas entenderem melhor, às vezes parece que nós estamos tratando da regularização fundiária de Rio Par de Minas, aliás, cidade que eu conheço, gosto muito, queria, digo que os amigos daqui de Rio Par de Minas, levam o meu abraço, meu querido amigo Tonão, ex-prefeito de Rio Par de Minas, levam o meu abraço, meu Tonão, mas só para deixar, é claro que nós estamos aqui falando da regularização fundiária do estado de Minas Gerais, mas que, como o Rio Par de Minas foi uma referência, e eu lembro dessa história desde a época do Manuel Costa, e aqui eu faço uma homenagem ao Manuel Costa quando foi secretário, eu, na época, ele teve um processo, mas ele foi, que deu a alavancada na regularização fundiária no estado de Minas Gerais, eu tive a oportunidade de visitar várias cidades com o então secretário de regularização fundiária de Minas Gerais, Manuel Costa, e, infelizmente, ele saiu da secretaria, mas, desde essa época, a gente tem tratado de regularização, assim como também doutor Afonso, nós conhecemos desde quando eu não era deputado, a gente presidia a entidade classe, a gente fala de regularização fundiária, a gente tem falado insistentemente disso, e acho que ainda nós não tivemos aquele sucesso que a gente queria ter de ter esse estado regularizado, mas, então, vou passar a palavra agora para o nosso representante da FAING, grande parceiro do Produtor Rural, da Assembleia, que representa o nosso Antônio Salvo, do presidente da FAING, também formado na Universidade Federal de Sosa, o nosso doutor Francisco Maurício Barbosa, que é o superintendente de relacionamento da FAING. Doutor Francisco, presidente. Deputado Roberto Andrade, demais... Deputado Roberto Andrade, demais integrantes da mesa, senhores e senhoras presentes, aqueles que também nos assistem, a nossa manifestação é bem direta e vai ser bem cirúrgica, mesmo porque, ao longo desse tempo, a gente já vem discutindo esse projeto de lei, apresentando pontos de dúvida, tivemos na Secretaria da Agricultura, discutimos pontos específicos que nos causavam dúvidas, tivemos aqui em gabinetes, discutimos pontos e percebemos, o avulso que foi apresentado ontem, ele tem avanço. Muitas das questões que foram colocadas, nós encontramos aqui nessa redação. Então, não teria o que acrescentar em larga escala com relação ao PL. Indo direto ao ponto, o ponto que nos preocupa, e gostei muito de tudo que ouvi aqui, dizendo pela Federação, pelos sindicatos de produtores rurais, pelos produtores rurais de Minas Gerais, gostamos muito da fala do deputado Arlen Santiago, que ele abordou exatamente o ponto que nos preocupa. Observamos, fizemos comparado da redação do avulso com a última redação de substitutivo para exatamente detectar todos esses avanços, somos testemunhas dos avanços, das incorporações, das exclusões, perfeito. Mas, o PL, ele inova num ponto, porque também muito do que está no PL estava já na lei 11.020, mas tem um ponto específico que ele trouxe, apesar de ser um assunto antigo, um assunto que está desde a Constituição de 1891, ele foi inserido na legislação estadual nossa agora, com essa proposta do PL 3.601, de 16. Qual é o ponto? O ponto específico é o que está contido no artigo 5º, inciso 5º, e ainda tratado no artigo 18 do projeto de lei, que é o tratamento das terras marginais a cursos d'águas e lagos. Essa nos preocupa. Sabemos que ela é tratada constitucionalmente dessa forma, como terra pública, mas há uma evolução do texto legislativo desde a primeira Constituição, e ali ainda se dizia, na primeira Constituição, e por diversas delas, o respeito ao direito de propriedade. E o deputado Arlen foi pontual nessa questão, quando ele disse que o histórico que nós temos no norte de Minas não é o desejável, porque ali nós estamos tendo as demarcações das terras de rios nacionais, especialmente no Rio São Francisco, e isso gerou e gera diversos conflitos. Ou seja, a forma como se pretende reconhecer certos direitos ou se criar certos direitos gera um conflito muito grande. E, a nosso ver, em sendo tratado nesse PL especificamente na forma única que está tratada lá na redação do artigo 18, que teve modificação ainda, nós entendemos que pode a legislação mineira estimular a criação de novos conflitos. O nosso ponto é cirúrgico, é exatamente isso. Fora isso, parabéns pelo que se criou, parabéns pelo diálogo que sempre essa casa permitiu, parabéns pelo diálogo que foi construído ao longo de toda a evolução do projeto de lei 3.601 ao ponto que se chega. O direito deve ser dado, sim, a quem tem o direito, isso é inegável. A titulação, ela é algo que não se pode discordar de forma alguma, é algo necessário que o Estado faça e que avance. Modernizar uma legislação, isso é sempre necessário. Trazemos simplesmente esse ponto do artigo 18, mas cumprimentando por toda a extensão. E queremos aqui aproveitar para dar, fugindo desse assunto, dar uma informação a todos os senhores e um cumprimento à casa e um cumprimento especialmente ao deputado Alberto Andrade, que ontem foi aprovado o projeto de lei número 4.000 que instituiu descontos nos emolumentos cartoriais nos registros das cedas de crédito rural. a todos aqueles que detêm o Pronaf ou um ADAP 75% de descontos emolumentos. A todas as outras operações de crédito 50%. Um grande avanço, uma reconquista que tem uma grande força do deputado Roberto Andrade. É isso que temos a manifestar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. Com a referência ao PL 4.000 que ele fez referência foi construção de acordos, construção de diálogo. Existia essa demanda da FAENG, da questão dos emolumentos cartorários, da questão da agricultura familiar, do Pronaf. Então, se chegou-se a um entendimento, juntamente, inclusive, com o deputado Ulisses Gomes da bancada e da bancada do PT, principalmente comandado pelo Antônio Sá, da presidenta da FAENG, que se propusesse, dentro dessa lei que estava de emolumento, uma redução de 50% de desenvolvimento para a agricultura dos registros de seda em geral e 75% de redução de desenvolvimento para a agricultura familiar e para o Pará, fruto de diálogo e de entendimentos. É isso que nós estamos tentando fazer aqui também na questão da regularização fundiária. Então, sempre o diálogo, sempre o entendimento é o melhor caminho. Eu vou chamar agora da palavra que está remotamente o doutor Helder Magno da Cívica Procurador, da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado Roberto Andrade. Na pessoa de vossa excelência, eu cumprimento os demais integrantes da mesa, não sem também cumprimentar o querido colega de Ministério Público Estadual, Procurador de Justiça Afonso Henrique. Eu agradeço o convite que me foi feito para estar aqui nessa oportunidade com essa comissão e espero poder contribuir com os debates que vêm sendo realizados trazendo algumas questões que, fora algumas falas, a fala do colega Afonso Henrique, a fala do doutor André do CAA, me parece que não foram, infelizmente, alguns pontos que me parece que ainda não foram debatidos. Eu trabalho no Ministério Público Federal desde maio de 2022 em um ofício que é especializado em matéria de povos e comunidades tradicionais e reforma agrária e, com isso, atuo nos processos de desapropriação para fim de reforma agrária, os procedimentos extrajudiciais e judiciais relativos à regularização fundiária dos territórios, dos povos de comunidades tradicionais. E é desse lugar que eu gostaria de falar com os senhores, falar com essa comissão, falar com a Assembleia Legislativa e com a sociedade de algumas preocupações que me ocorrem. Minas Gerais tem uma lei que trata de uma política para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. O que seriam povos e comunidades tradicionais? Muitas vezes, a gente, às vezes, pensa que a povos e comunidades tradicionais seriam apenas os indígenas e os quilombolas. Pelo fato de a Constituição da República se referir expressamente ter um capítulo próprio destinado, uma seção própria destinada aos indígenas e o artigo 231 tratar especificamente, 232, da Constituição tratar especificamente do direito de usufruto que os indígenas têm sobre as terras por eles ocupadas e terras essas que são de propriedade da União e o artigo do governo federal à União ter ditado o decreto 4887 que trata da regularização fundiária nos territórios quilombolas, talvez se tenha uma ideia equivocada de que seria obrigação da União, seria obrigação do governo federal a regularização fundiária dos territórios e aí eu não estou dizendo de propriedade porque o conceito é território e não propriedade ou pós das comunidades, dos povos e comunidades tradicionais. Nós temos, como já foi afirmado aqui pelo doutor Afonso e pelo doutor André, um documento, um acordo internacional de que o Brasil é signatário chamado Convenção 169 da OIT e essa convenção ela precisa ser observada, ela ingressou no ordenamento jurídico brasileiro em 2004, antes daquela alteração na Constituição que dizia que os tratados internacionais sobre direitos humanos quando ingressam na Constituição eles têm a natureza deles vai depender da forma como ele é o processo no Legislativo Federal para a sua aprovação, então não teve aquela discussão à época ainda porque isso foi objeto de uma emenda constitucional se seria norma constitucional ou norma infraconstitucional, mas eu observo que o melhor entendimento é que as normas da Convenção 169 elas são normas definidoras de direitos humanos agasalhadas pelos parágrafos primeiro e parágrafo segundo da Constituição da República, ou seja, são normas de supra-legais, são normas que definem direitos fundamentais e por isso elas estão de aplicabilidade imediata e observância por todos. Digo isso porque quando a gente está discutindo esse projeto de organização fundiária precisamos atentar para os direitos dos povos e comunidades tradicionais previstos nessa Convenção, em especial em seus artigos 13.1, 14.1 e 15.1. artigo 13.1 diz que os governos deverão respeitar a importância especial que para estruturas e valores espirituais dos povos tradicionais possuem 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 relação com as terras ou territórios que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e particularmente os aspectos coletivos dessa relação. Eu não vou ler os demais artigos, mas todos eles se referem exatamente a essa questão. Me preocupa porque esse projeto, embora seja elogiado, quando trata das terras devolutas, das terras do Estado no contexto urbano, não faz qualquer referência aos povos e comunidades tradicionais que vivem em contexto urbano. E nós temos os ciganos que vivem em contexto urbano e precisamos de uma política pública para assentamento, para a criação de condições de moradia adequada para os povos ciganos. E nós temos também comunidades quilombolas no contexto urbano. Artigo 68 do ADCT da Constituição já citado aqui, ele se refere a Estado com E maiúsculo. Estado aí não é só a União, é União, Estado e municípios têm o que ele dever de regularizar as terras dos quilombolas. Nós temos também que atentar e eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer que quando a lei dispõe sobre uma matéria que afeta os direitos dos povos e comunidades tradicionais, ela deveria passar por uma consulta prévia, livre e informada ao projeto de lei. Desde a sua elaboração ou ainda nessa fase legislativa, me parece que deveria ser o caso, já que estamos tratando de um tema intrinsecamente ligado aos povos e comunidades tradicionais. E trabalhando a matéria de povos e comunidades tradicionais, eu tenho visto, e aí com toda desculpa, com o representante da CEAPA. Infelizmente, a CEAPA comemora números de titulação de imóveis rurais, mas nada andou nos últimos anos em relação à regularização fundiária dos territórios das comunidades quilombolas. E vemos conflitos, o Ministério Federal tem chamado a atuar em conflito o tempo todo pela posse de terra rural. Não poderia deixar, senhores, de fazer uma observação sobre o trabalho que a FPU está fazendo de demarcação dos terrenos marginais da União. Não vou me estender sobre esse ponto, mas é questão de norma constitucional também, é uma obrigação da FPU e o Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública que o Judiciário Federal tem dado razão ao Ministério Público Federal e a FPU está cumprindo essa obrigação. Não se estará assentamento em área de Rio a não ser o reconhecimento do direito das pessoas dos bazanteiros e das comunidades pesqueiras que vivem nessas áreas. Então, isso é muito importante porque também quando a gente fala em comunidades tradicionais nós temos os garimpeiros, os pescadores tradicionais, os vazanteiros, uma série de comunidades na Comissão Estadual de Pouso e Comunidades Tradicionais nós temos 17 modalidades de pouso de comunidades tradicionais. Também tem os povos de terreiro que ocupam espaço na área urbana e que sempre foram marginalizados. Enfim, eu teria muito mais a contribuir mas eu não quero, já extrapolei o meu tempo e gostaria que fossem, essas questões fossem observadas. Observado que o Estado de Minas Gerais já cometeu um erro que ele pode vir a ser responsabilizado quando concedeu na forma de arrendamento ou de concessões a que título que se dê áreas tradicionalmente ocupadas por comunidades tradicionais quilombolas, geraiveiros no norte de Minas e no Jequitinhonha para o plantio de eucalipto e pinos. E esse tipo de concessão a gente tem situações absurdas que empresas tem a cara de pau com o perdão da palavra de pedir o ducapião de uma terra que ela recebeu por arrendamento. São situações assim que a gente não consegue compreender. Sem contar as ações do ducapião que foram concedidas sobre terras devolutas do Estado e que talvez precisaria que sim que a CEAPA e a Secretaria de outra Secretaria responsável que cuida dos bens do Estado fizessem revisitasse esses títulos concedidos até mesmo com o aval do Poder Judiciário porque são sob o respeito situações que não podem prevalecer que elas estão acontecendo em prejuízo do povo do Estado de Minas Gerais em prejuízo dos pobres públicos e são áreas extensas. Então, com essas observações eu espero ter contribuído ao debate e me colocar à disposição do senhor para eventuais outros momentos que a gente possa discutir acerca desses temas. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou passar agora a palavra para a Elaine Cristina Amaral que está representando o diretor-geral do IEF. Antes da... Elaine... Pode sentar aqui. Antes da Elaine começar a fala dela eu vou passar a presidência por algum instante aqui para a deputada Andréa de Jesus. Bom dia a todos. Cumprimento os deputados e deputadas aqui presentes os membros da mesa. Estou aqui representando o diretor do Instituto Estadual de Floresta. Eu vou já adentrar nas questões mais técnicas. Em relação ao Instituto do IEF a matéria atribuída à SPL ela não aguarda atribuições com as competências do Instituto. Isso porque a questão da arrecadação das terras devolutas é uma competência da CEAPA. E para questões das unidades de conservação do Estado o projeto a gente... ao analisar o projeto de lei as menções feitas das unidades de conservação não trouxeram a pretensão de alterar o regramento já existente da lei do SNUC que é a 9.985 de 2000. A criação de unidades de conservação pelo poder público é motivada pelos estudos específicos desenvolvidos com esse propósito visando a preservar os ecossistemas naturais relevantes existentes em determinadas áreas e outros atributos ambientais relevantes. Por outro lado as terras devolutas porventuras existentes dentro das unidades de conservação atualmente constituídas serão identificadas por um estudo de georreferenciamento e cadastro fundiário procedimentos esses que também não sofrerão interferência na futura lei caso aprovado esse projeto. É importante registrar que o IEF já vem utilizando no instrumento das terras devolutas para a regularização fundiária das unidades de conservação. Uma vez que identificamos uma possível área sem registro de dominalidade nós notificamos os cartórios para confirmar essa informação e uma vez confirmada nós instruímos um processo solicitando a CEAPRA para verificar essa procedência e se for o caso arrecadar essas áreas devolutas em nome do IEF. Mas deixando bem registrados que a gente para a questão da criação de unidade de conservação independe para se a área é devoluta ou não. O que é importante para o Instituto é a característica da região. Então uma vez constituída a unidade de conservação a gente não entra nessa questão de ser terra devoluta. Não podemos criar unidade de conservação simplesmente por estar em terras devolutas. Até porque como diz o doutor tem outros direitos que precisam ser respeitados. Então a gente tem a questão das comunidades tradicionais pontuadas aqui tem terras devolutas que são produtivas então o IEF não pode por questões técnicas instituir uma unidade de conservação nessas áreas porque não tem uma relevância ambiental ou mesmo que tem áreas que não justificam a criação às vezes são áreas que possuem atributos biológicos. Então para o Instituto em Floresta esse projeto ele não afeta diretamente porque o que importa é as características da área independente da dominalidade da área. Essa é a contribuição que temos do Instituto Estadual de Floresta. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a Neila Maria do INCRA. Superintendente do INCRA. Bom dia. Bom dia. Cumprimento o deputado Roberto Andrade e na pessoa dele cumprimento os demais deputados e deputadas que participam dessa audiência os demais membros da mesa e a todos os presentes aqui nesse momento. Eu quero reforçar preocupações que o INCRA tem em relação a esse procedimento da legislação não porque a gente tenha se dedicado ao estudo dessa legislação infelizmente nós tomamos conhecimento do andamento já nessa fase e aí não tivemos a condição de uma participação com um detalhe maior. Entretanto para o INCRA é muito preocupante a situação contra as terras devolutas no Estado especialmente naquelas áreas e é no Estado inteiro claro que existem regiões do Estado como o Norte de Minas o Vale de Equitionha o Vale do Mucuri Rio Doce e o Noroeste em que há situações de terras devolutas com muitos indícios de sobreposição por exemplo nas terras em que nós já avançamos o processo de identificação para regularização dos territórios quilombolas essa regularização que o INCRA realiza para as comunidades quilombolas ele é um procedimento bastante rigoroso ele é demorado e naqueles estudos e felizmente hoje os dados por exemplo do IBGE Minas Gerais é o terceiro Estado da Federação com maior número de comunidades quilombolas nós temos por cerca de mais de mil comunidades quilombolas identificadas no Estado nesse último censo do IBGE desses atualmente no INCRA nós temos abertos cerca de 300 processos de reconhecimento evidentemente que nós não ainda avançamos na maioria dos estudos desses 300 mas naqueles que nós avançamos cerca de 30 processos em que a gente já identificou claramente o território em que há o início do processo do levantamento fundiário uma indícios fortes de sobreposição ora com terras devolutas ora com terras de áreas de parques ou outras áreas por exemplo assentamentos do paraterra e isso traz uma série de questões que precisamos tratar do ponto de vista da etapa mais final do processo com o Estado então é uma preocupação interessa muito ao INCRA que esse procedimento seja viabilizado mas é um pouco preocupações que o doutor Afonso colocou aqui o doutor Helder acabou de colocar é preciso que a gente esteja atento há uma demanda muito forte dos povos e comunidades tradicionais ao INCRA para regularização fundiária quando na verdade a regularização que o INCRA trabalha é especificamente das comunidades quilombolas então de fato há uma pendência forte e grande do Estado de Minas Gerais para com os povos e comunidades tradicionais que é de sua competência regularizar isso também é algo que tem gerado especialmente nas regiões norte no Vale de Equitionha um agravamento de conflitos de ameaças reais a lideranças desses povos e comunidades tradicionais especialmente as comunidades quilombolas e isso é algo que nos preocupa fortemente além disso no caso do INCRA a gente tem percebido algumas dificuldades que são precisas nós precisamos superar do ponto de vista institucional nesse trato desses indícios de sobreposição especialmente com a SED com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que é responsável por essa área mas também com a CEAPA também com o Instituto Estadual de Florestas aí reside grandes dificuldades de nós encerrarmos um procedimento às vezes de titulação inclusive em assentamentos e outras vezes de titulação dos territórios quilombolas que não é uma titulação individualizada é uma titulação coletiva enfim são preocupações que a gente tem porque o número não é pequeno o nível de violência é muito grande hoje essa demarcação essa identificação das áreas de limel que a Secretaria de Patrimônio da União realiza já realiza na nossa opinião tardiamente não porque lá nessas áreas será criado território de assentamento mas porque é fundamental há um processo forte de grilagem de expropriação de terras públicas inclusive prejudicando a situação do Rio seguir o seu curso e atender claramente para aquilo que ele existe e isso é muito forte no Norte de Minas a gente tem grandes preocupações com isso é preciso que a gente encontre esses caminhos claramente porque existe uma quantidade muito significativa de famílias de trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar envolvidos nesse processo e que a gente precisa como poder público seja na esfera federal seja na esfera estadual dar cabo dar conta de chegar a um ponto em que essas famílias tenham efetivamente a condição de continuar aquilo que elas fazem por gerações naquelas terras de maneira reconhecida de maneira legalizada então esses são pontos de preocupação que nós vamos precisar com toda certeza avançar a titulação é algo fundamental mas as ações também do acesso que essa titulação permite às famílias é fundamental eu costumo dizer que reforma agrária não é entregar a terra para as famílias se isso fosse era uma etapa vamos dizer assim bastante definida a reforma agrária é muito mais do que isso é permitir inclusive que as pessoas tenham acesso às diversas políticas públicas de crédito de assistência técnica de extensão rural para que elas possam efetivamente se desenvolver então esses são pontos que o INCRA coloca com essa especialmente destacando as comunidades quilombolas dentre esses processos hoje que nós estamos já numa etapa bastante avançada de regularização nós temos muitas incidências muitas sobreposições de áreas com o Estado que nós vamos precisar sim dessa legislação e de tantas outras o debate com a ICMBio por exemplo nos parques nacionais tem avançado bastante mas o mesmo não é verdade em relação ao Instituto Estadual de Florestas quando há esse tipo de incidência agora mesmo nós estamos vivendo uma situação particularmente preocupante com a comunidade quilombola de Lapinha cujo relatório antropológico nós publicamos e há uma ocupação dessa área de uma área que eles tem como deles decretada e que foi objeto de uma desavença com o Instituto Estadual de Florestas que precisa ser sanado porque nós estamos numa etapa já quase de publicar a portaria e o próximo passa o decreto de titulação dessa comunidade então são pendências dessa natureza que a legislação pode ajudar esse projeto de lei em específico mas que a gente precisa também fazer uma série de outras tratativas com outras áreas no Estado é o que a gente precisava expor aqui muito obrigado vamos ouvir agora o senhor Acácio Júnior de Souza que é procurador da fazenda da Prefeitura Municipal de Jaiba bom dia a todos em nome do deputado Roberto Andrade cumprimento da mesa hoje nós vivemos um momento ímpar em nossa vida porque aqui hoje tem o poder executivo tem o legislativo os órgãos governamentais e tem o povo o Estado de Minas Gerais é muito grande e essa proximidade ela pode ter a distância territorial mas é preciso minimizar essa distância para resolver um problema tão sério que é justamente essa legitimação que nós precisamos no caso específico lá de Jaiba senhor deputado Jaiba foi programada para ser um grande celeiro produtivo e hoje nós conseguimos já uma boa parte produzindo mas vivemos esse problema que o prefeito expôs aqui justamente dessas legitimações que nós precisamos lá quando emancipou há 31 anos atrás diferente de Rio Par de Minas que tem mais de 200 anos nós tínhamos uma população de 12 mil habitantes e de lá para cá nós já passamos chegamos a quase 40 mil habitantes só na parte urbana nós devemos ter lá uns 6, 7 bairros onde ninguém tem uma escritura e essas terras todas eram em nome da Rural Minas a Rural Minas foi extinta e nós ficamos lá com o problema então esse esse projeto de lei ele vai ser um um divisor de águas lá para a nossa para o nosso município para a nossa região seja na parte urbana e seja na parte rural o prefeito disse aqui que nós temos lá mais de 1.600 pequenos produtores rurais onde foram assentados e até hoje eles não têm essas escrituras outra questão que foi muito bem tratada aqui vai contemplar quando foram distribuídos esses imóveis rurais existiu uma uma dívida foi proporcionada uma dívida onde eles quando lavrasse essa escritura eles teriam que quitar o estado nunca cobrou de ninguém tem mais de 30 anos e aí com o advento desse projeto de lei vai ter a anistia dessa dívida que supostamente foi criada na época então isso é muito importante e a nossa região ela vai ter uma uma gratidão muito grande porque de fato vai ser um divisor de águas para a nossa economia é uma questão de dignidade daquelas pessoas que vivem seja na área urbana seja na área rural muito obrigado convido agora que está de maneira remota o senhor Luiz Valerani Valariani filho que é engenheiro ambiental do Instituto Chico Mendes Luiz você está online você podia habilitar o som segundo nossa assessoria bom dia a todos bom dia estamos te ouvindo fique à vontade gostaria de agradecer aqui a participação do ICMB esse tema importante a gente compatitua com essas questões que foram tratadas a importância de regularização fundiária legalizar legitimizar o uso da terra e essa é uma importante vertente do ICMB também o ICMB enfrenta esses desafios de regularização das unidades é um trânsito burocrático difícil para se conseguir sucesso nessa área e pensando em Minas Gerais Instituto Federal em Minas Gerais a gente tiver a riqueza ambiental que o Minas possui as diversas riquezas específicas os diversos biomas sub-biomas hidrografia geografia etc nós temos 17 unidades de conservação federal em Minas Gerais e assim esse projeto de lei nessa questão avançando é muito importante para ele poder somar esforços e conseguir também regularizar caso tenha muitas terras de desenvolvimento do estado em unidade de conservação do ICMB vai facilitar muito vai contribuir para a gente poder consolidar esse trabalho de proteção de preservação das riquezas ambientais dentro das unidades então assim a gente está é parceiro nessa luta e conta com o apoio de a gente caminhar junto com o desenvolvimento social ambiental econômico podendo como foi falado muito evitar muitos conflitos aflitos que a gente vê nessas regiões de Minas Gerais e futuramente a gente está disponível para poder fazer um trabalho de referenciamento identificar essas áreas de levantamento com os shapes das nossas unidades poder contribuir tentar avançar nesse trabalho importante que está sendo levantado aqui hoje então nós nos colocamos à disposição e é isso aí obrigado pela oportunidade de participação muito obrigado vamos ouvir agora a Maria Aparecida de Oliveira integrante do movimento gerazeiro que também está de maneira remota bom dia muito obrigado bom dia com vontade a nossa questão aqui muitos já ter falou é a questão da grilagem de terra no município de São João onde eu participo do movimento gerazeiro recentemente tivemos um assassinato com um integrante exatamente na luta da questão das terras devolutas terra do estado onde nós aqui no município de São João não temos apoio de ninguém inclusive as pessoas excluem a gente não deixam que a gente participe de algumas coisas que tem dentro do município não traz ao conhecimento da gente nós tivemos bruscamente um companheiro assassinato recentemente e as informações que chegam até a gente é que ele foi apenas um dos primeiros ou seja tem mais tem mais pessoas na mira dessa quadrilha por a gente defender o que é nosso por direito inclusive muitas pessoas a dispersaram por medo das ameaças intimidam a gente também para que a gente se espessa vem também há um certo tempo atrás vieram aqui em casa pegar uma assinatura o cartório de protesto para a gente assinar como confinante de uma coisa que nunca vendi não sei porque confinante para mim eu entendo até hoje que é de direita a esquerda então fica aí antigamente os nossos avós falavam que essas terras tinha questão de deságua onde hoje não é reconhecido onde vem empresários de fora porque no município de São João tem muito isso pessoas de outros estados vem e ocupam as terras inclusive empurralando os moradores das regiões tirando até mesmo o acesso de ir e vir onde as pessoas ficam sem lugar para retirar um pau de lenha para cozinhar o feijão onde o pessoal criava um gado de solta tirou também esse direito a indignação da gente é muito desse pessoal a gente fica vendo que de várias cidades tem representantes de sindicatos que lutam para a defensoria do pequeno agricultor onde nós não temos esse direito nós não somos vinculados a isso temos também já fizemos várias denúncias por isso inclusive ao Ministério Público com a doutora Marcela não tivemos também uma resposta satisfatória com isso onde fica aí o nosso apelo até onde vamos chegar e como vamos sobressair de uma situação dessa o Arlen Santiago falou aí também a questão do município tem conhecimento sim mas só que na teoria aqui não sai do papel inclusive a gente participa de algumas reuniões quando a gente pede o uso da palavra não é concedido também a gente inclusive o Arlen já falou muito sobre participa muito faz muita visita aqui em São João mas a gente entende que tem pessoas por trás que fica tipo que não é para acobertando não é para falar de certas situações porque para não beneficiar os pequenos querem que beneficia grileiros ou pessoas empresários de alta categoria de classe alta e não aos pequenos então isso para nós é uma indignação é uma revolta ver os familiares ter que sair os filhos ter que sair para a busca de um recurso fora ou sobrevivência fora por falta mesmo de oportunidades muito obrigado vamos ouvir agora doutor Paulo Renato Alves de Oliveira advogado assessor parlamentar e um dos maiores especialistas em Minas Gerais em regularização fundiária bom dia a todos nesse momento eu cumprimento nosso chefe deputado Roberto Andrade que preside os trabalhos cumprimento também as deputadas Leninha Andréa de Jesus em nome dos quais eu cumprimento todos os componentes da mesa a pedido do deputado Roberto Andrade a gente vai fazer uma rápida explanação sobre o PL primeiramente é muito bom eu já fui procurador em Rio Pardo de Minas embora o projeto de lei trate da regularização como um todo em todo o estado mas Rio Pardo tem uma situação peculiar que é a questão exatamente do estado ter feito a discriminatória dessas áreas na década de 70 80 então assim quando falamos de terra devoluta não é o caso de Rio Pardo de Minas por quê? porque todas as áreas lá elas têm propriedade o que não é de um particular é de propriedade do estado então realmente assim tem um olhar diferenciado porque não há que se falar por exemplo eu uso campeão em Rio Pardo de Minas já que todas as áreas são de fato particulares seja do estado públicas ou particulares não temos áreas não registradas então nessa ocasião é muito bom que a gente revê aqui vários amigos cumprimento prefeito Quinha Lurdinha doutor Edson Paulino David Zezão Sindicato Chicão e várias outras pessoas pessoal a princípio conforme já foi destacado esse PL ele teve ele foi proposto lá atrás em 2016 e ele sofreu uma série de avanços exatamente a política de regularização fundiária no âmbito federal ela começou com a lei do Minha Casa Minha Vida e posteriormente ela foi aprimorada com a lei 13.465 começou com a medida provisória que foi a 759 de 2016 que foi proposta na época pelo governo do presidente Michel Temer sofreu mais de 700 emendas e tivemos a conclusão uma lei que avançou e avançou muito no quesito regularização fundiária esse projeto também ele teve várias contribuições de vários deputados e sobretudo nessa reta final eu quero destacar as contribuições do deputado Roberto e da deputada Leninha muito se falou aí de notícias inclusive fraudulentas falsas quando a gente reuniu o deputado Roberto reuniu com Leninha ela esteve sempre pronta a ouvir e aceitar e acatar todas as modificações que foram sugeridas em momento nenhum na tramitação desse projeto que é de autoria do presidente deputado Tadeu e ele fez questão antes de votar o projeto que fosse designado essa audiência pública mas em momento nenhum teve nenhuma resistência ou crítica por parte da deputada Leninha nesse quesito do que o Roberto discutiu juntamente com ela e outros deputados igual o Leonidio o deputado João Magalhães o relator durante muito tempo desse PL então nunca houve resistência por parte dela pelo contrário Assembleia e o Parlamento como o doutor Edson falou o santuário da democracia é uma arena de consenso é uma arena de debates e a gente deve procurar sempre que seja um jogo um jogo de soma positiva não é um jogo em que um lado todo perde e um lado todo ganha é um lado em que um abre mão um pouco o outro abre mão de modo que todos ganhem que a sociedade inteira a sociedade como um todo ganhe então eu quero fazer essa observação até uma espécie de desagravo porque muito foi veiculado de que a Leninha estava prejudicando esse PL e pelo menos da gente daqui de dentro isso nunca aconteceu pelo contrário as contribuições dela foram muito positivas para que a gente consiga chegar num texto que que acolhe os anseios de toda a população de Minas Gerais então pessoal passando agora especificamente para o PL eu quero destacar alguns avanços dessa futura lei desse projeto de lei e primeiro ponto até para tranquilizá-los ele apresenta uma caixa de ferramentas para o poder executivo então quem teve acesso a esse avulso que foi distribuído sobretudo nos artigos 59 e 19 ele fala de diversos institutos plausíveis de plausíveis de serem utilizados e aí até por questão dos anseios tragos sobretudo pela comitiva de Rio Pardo quando a gente lista aqueles incisos então regularização de povos e comunidades tradicionais regularização fundiária dentre os outros outros tópicos não há que se falar em prioridade um não é mais prioritário que o outro então foi incluído aí parágrafos nesses dois artigos que fala que podem ser utilizados qualquer um daqueles instrumentos então vou pedir até licença para ser um pouquinho mais técnico e remetendo especificamente esses parágrafos então assim começando no artigo 23 parágrafo único para quem teve acesso ao texto ela menciona que a destinação das terras públicas urbanas observadas a função social da propriedade que é algo que está previsto na constituição que as competências estabelecidas tanto na constituição federal quanto estadual deve obedecer as seguintes prioridades então nós temos lá proteção de ecossistemas naturais concessão ou alienação para empreendimentos que contribuem para o desenvolvimento execução de obras públicas implantação de núcleos industriais regularização fundiária construção de habitações populares utilização por entidades e órgãos públicos sejam eles federais estaduais municipais alienação de terras sem destinação atual titulação de povos e comunidades tradicionais nós acrescentamos o parágrafo único que fala que a ordem dos incisos do caput esses incisos que eu mencionei aqui não implica maior ou menor nível de prioridade então você dá ao poder executivo uma caixa de ferramentas que ele pode utilizar isso da maneira que mais lhe for conveniente e aproveitando quanto a essa prioridade aí eu remeto também ao artigo 54 que fala também sobre a destinação de terras e aí ele menciona novamente todos aqueles incisos todos aqueles institutos que eu falei e lá existe o parágrafo primeiro que diz a ordem dos incisos do caput não implica maior ou menor nível de prioridade continuando no artigo 19 inciso 5 foi acrescentado de que a necessidade de registrar o título de concessão de domínio então o título que foi emitido pelo Estado ele deve ser registrado no prazo de um ano qual que é a finalidade disso antigamente esses títulos eles eram emitidos pelo Estado a pessoa ela guardava aquele título muitas das vezes ela acreditava de que ela era proprietária que não haveria necessidade de levar isso a registro então foi estabelecido o prazo de um ano sob pena de caducidade desse título porque a finalidade da regularização fundiária é de trazer as pessoas para dentro da estrutura do Estado e aí ele ficava numa posição muito cômoda de que não registrava tampouco ela vinha para dentro dessa estrutura do Estado então foi estabelecido esse prazo de um ano preferencialmente o interesse é de que os títulos que forem possíveis eles já vão ser entregues registrados aqueles que isso não for possível a pessoa vai ter um prazo de um ano para registrar porque nós queremos acabar de fato com a irregularidade e se nós queremos acabar com a irregularidade nós precisamos que esses títulos venham a registro de modo que transformem-se em ativos ativos inclusive imobiliários para poder dar em garantia ou para a economia girar para poder acessar o crédito então a gente reputa isso também como um grande avanço nessa nova lei no texto que não está mais sendo utilizado até porque foi distribuído a vulsa não sei se todos tiveram oportunidade mas foi amplamente publicizado nós tínhamos um parágrafo o artigo 4º que falava sobre reconhecimento como legítimas de áreas do Estado nós achamos por bem suprimir os deputados os deputados da casa sobretudo o relator suprimiram esse artigo 4º e o novo artigo 4º parágrafo único ele possibilita a regularização daquelas dos posseiros das pessoas que já estiverem em posse em unidades de conservação antes da instituição dessa unidade também a gente reputa isso como um grande avanço artigo 18 foram feitos alguns questionamentos inclusive o pessoal da plateia mas assim conforme já falado a gente tem outros instrumentos jurídicos e legais que já disciplinam essa questão de povos e comunidades tradicionais inclusive a lei 21.147 que foi publicada na época do governador Anastasia e instituiu essa política pública e a gente não pode simplesmente ignorar e falar que a partir de agora nós não temos mais povos e comunidades tradicionais nós temos mas essa lei ela harmoniza os diversos interesses conforme o deputado Roberto falou ele representa aqui o setor produtivo outros também o pequeno agricultor outros deputados então isso harmoniza o interesse de todos de toda a sociedade mineira de forma que tenhamos aqui conforme eu mencionei inicialmente um jogo de soma positiva a gente tinha no 22 falando que os títulos porventura emitidos que eles seriam nulos de pleno direito caso descumprissem a legislação estadual nós transformamos transformamos essa declaração de nulidade em cláusula de anulabilidade por quê? agora para anular um título vai ser necessário um prévio procedimento administrativo garantindo-se portanto o contraditório e a ampla defesa e por fim que eu acho importante destacar aliás por fim não mais dois pontos nós criamos foi criado pelos deputados no artigo 38 parágrafos 3º e 4º às vezes a regularização fundiária ela esbarrava na questão da ausência de orçamento por parte do Estado então foi criada a possibilidade do particular ele custear as medições ele vai apresentar isso ao cartório de regiões de imóveis que vai submeter essas medições ao Estado e a titulação será feita apenas após a anuência a concordância expressa do Estado de Minas Gerais então a gente não está falando aqui que eventualmente pelo decurso do prazo ou se o Estado fica silente que a pessoa vai passar a ser proprietária daquela área depende de uma concordância expressa por parte do Estado mas por outro lado a gente também oportuniza aquelas pessoas que tem interesse em regularizar a sua área dela custear e apresentar isso para o Estado então assim a gente está descentralizando de forma com que os particulares eles consigam andar de forma independente e aí a regularização vai acontecer apenas com a expressa doença do Estado e por fim a questão que é uma grande polêmica o pessoal sempre mencionou como nós queremos que essa regularização ela possibilite que as pessoas acessem o crédito com aquela anteriormente na legislação que a gente tinha foi feita uma consulta para a advocacia de ser geral do Estado questionando a pergunta era se poderia constar a inalienabilidade do título por 10 anos qual foi a resposta da advocacia do Estado sim pode mas não tinha isso previsto na legislação e a gente sempre tentou junto a GE o deputado Roberto promoveu diversas reuniões inclusive com advogado geral para a gente tentar retirar essa cláusula de inalienabilidade isso está previsto expressamente agora nesse projeto de lei já que não é nenhuma inovação nas leis anteriores não tinha essa questão da inalienabilidade mas é porque às vezes quando eu recebi o título esse título não era um ativo porque se eu levava no banco e o deputado Roberto ele vai saber falar com propriedade sobre a questão de juros como isso impacta na economia das cidades sobretudo das pequenas cidades só que quando esse título era apresentado como ele tinha essa cláusula ou seja o banco não aceitava esse título por quê? porque eventualmente no caso de não pagamento aquela área não poderia ser executada então esse título ele é expedido ele vai ser expedido agora sem essa averbação de forma que agora realmente vai priorizar a regularidade na medida em que tinha essa cláusula a gente sabe que a vida é dinâmica eu não ia deixar vender minha área por conta da inalienabilidade então eu continuava fazendo contratos de gaveta já que eu não posso vender por 10 anos e continuava fazendo contratos de gaveta então nesse caso como a gente quer realmente regularizar esse título ele vai poder a pessoa vai exigir de que a transferência seja feita da maneira correta inclusive com registro no cartório de registro de imóveis até porque nós estamos falando de regularização de pessoas que estão na posse dessa área por vários e vários anos ela não está assumindo a posse naquele momento ela já está na posse da área inclusive no caso de Rio Parto que houve a discriminatória foi negado o registro no cartório local o status citou dúvida e o tribunal de justiça na época lá na década de 80 determinou que fosse registrada a área desde que houvesse o compromisso por parte do estado de regularizar as pessoas que lá estavam mas também do mesmo lado quando a gente está falando aqui por exemplo de assentamentos rurais de reforma agrária o artigo 46 no parágrafo 2 ele coloca expressamente que esses títulos quando forem objeto de assentamento ou de reforma agrária que esses títulos eles constarão expressamente a cláusula de que ele é inalienável e inegociável pelo prazo de 10 anos não seria no caso específico da regularização fundiária então deputado Roberto te agradeço a oportunidade da fala queria parabenizar também todo o pessoal que trabalhou junto conosco a Clara junto com a Leninha e o Ladiano deputado Roberto e o pessoal da consultoria o Rafael a Vanilza então assim foram feitas a várias mãos Roberto contribuiu Leninha João Magalhães foram feitas a várias mãos e conforme Edson já falou a gente acredita que esse PL ele realmente vai oportunizar e vai ser de soma positiva trazendo benefícios para toda a sociedade mineira obrigado muito obrigado vamos ouvir agora que está de maneira remota Romulo Soares Barbosa professor do núcleo indisciplinar da investigação socioambiental da Universidade Estadual de Montes Claros vocês me ouvem da vontade eu gostaria de cumprimentar o presidente da comissão Roberto Andrade deputado Roberto Andrade deputado da Leninha deputado André Jesus mas um agradecimento e um cumprimento especial a deputada da Leninha por essa oportunidade de aqui participar eu vou apresentar algumas telas eu até pedi para projetar pedir para que fosse projetado isso por favor então eu vou comentar estudos que a gente tem realizado sobre o norte de Minas Gerais especificamente aqui sobre estrutura fundiária do norte de Minas e sobre alguns estudos que a gente tem feito na sub-bacia do Ribeirão Santana no município de Rio Parlo de Minas eu gostaria de dizer também que a minha fala os dados que eu vou trazer dizem respeito a dois pontos que eu quero destacar do projeto de lei o primeiro diz respeito a concessão gratuita de título de domínio para propriedades em até 50 hectares e a destinação prioritária dentro dos itens de destinação prioritária a que se destina regularização fundiária relativa aos povos e comunidades tradicionais então a minha fala tem essas duas abordagens eu peço para segundo slide por favor então veja bem qual é a dimensão para o norte de Minas Gerais desses até 50 hectares que teriam então portanto a concessão gratuita de domínio da terra pública pelo estado isso representa no norte de Minas Gerais 81% dos estabelecimentos rurais conforme dados oficiais do censo agropecuário por favor para a sua tela esse grupo de área que está destacado em azul ou seja de 0 a 50% de 0 a 50 hectares embora represente 81% dos estabelecimentos rurais só detém 16% das terras no norte de Minas Gerais por favor a próxima tela embora a gente esteja falando de 0 a 50 hectares na prática na média as áreas nesse extrato tem um tamanho de 12,6 hectares portanto nós estamos falando de até 50 hectares mas nesse extrato de área a área média a área real é de somente 12,6 hectares no norte de Minas Gerais sendo que as áreas médias do extrato superior a 200 hectares são quase 800 hectares o que que eu quero chamar atenção nesse ponto é que boa parte desse contingente que foi registrado com 81% de até 50 hectares são povos e comunidades adicionais que ao longo dos anos nos últimos 30, 40 anos tiveram as suas áreas as áreas de chapada especialmente ocupadas ocupadas não expropriadas pelo eucalipto pela monotura do eucalipto por meio dos processos de arrendamento e que com esse projeto de lei que permite a destinação de terras públicas é possível eu vou mostrar isso nas telas adiante de que essa população possa ter as suas áreas ampliadas possam ter as suas áreas de agricultura pastagem especialmente acesso às áreas de solta às áreas chapadas ampliadas na medida em que essas áreas que estavam ocupadas com o eucalipto possam ser reconvertidas em territórios agroextrativistas como eu vou mostrar adiante então por favor para a próxima tela só para finalizar ainda do ponto de vista das pessoas ocupadas no campo é nesse extrato de área de 0 até 50 hectares portanto na média 12,6 que está praticamente 8 em cada 10 pessoas ocupadas no campo no norte de Minas Gerais por favor a próxima tela ou seja em outra tradução nesse extrato de área a cada 4,2 hectares se gera um poço de trabalho um poço de trabalho sendo que no extrato superior a 200 hectares é necessário 165,6 hectares para gerar um poço de trabalho em síntese muita gente pouca terra ainda assim muita gente ocupada nesse extrato de área e regularização fruidiária pode sim ser um avanço importante para ampliar o acesso a terra a esse extrato a essa população em especial os povos e comunidades tradicionais como eu vou dar o exemplo na sequência por favor próxima tela esse é um croquis extraído da dissertação de mestrado do Moisés Oliveira Moisés Oliveira deve estar nos assistindo em que se tem a demonstração de qual foi a modelagem prevista para o pai Veredas Vivas onde tem a comunidade de Veredas Funda então veja bem que você tem um uso combinado extremamente complexo em produção extrativa produção familiar reserva legal e as áreas historicamente manejadas pelas comunidades são essa área de cinza significa que essas áreas de marrom amarelo e verde são áreas de reconversão áreas de retomada que são terras públicas como já disse anteriormente já discriminadas no caso do Alto Rio Padre por favor na sequência eu quero aqui mostrar então estudos que a gente está fazendo no âmbito do nosso núcleo é o NISA que é o Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socioambiental da Universidade Estadual de Montes Claros esse é um estudo que a gente está fazendo no âmbito da Subacia do Ribeirão Santana que é um afluente do Rio Pardo e que agora no ano de 2023 nós estamos aprofundando sobre a área do pai Veredas Vivas mas para a gente ter uma ideia todas essas manchas são áreas de eucalipto essa área aqui a sudeste da Subacia do Ribeirão Santana é onde se encontra o pai Veredas Vivas então essa imagem já classificada do ano 2000 então por favor veja no ano 2000 a intensidade das monocuturas de eucalipto nas chapadas essa área toda da Subacia é algo em torno de 52.800 hectares por favor a próxima tela essa é uma tela que mostra a imagem já 20 anos depois em 2020 veja que nessa área portanto a sudeste aqui na margem direita do Ribeirão Santana é onde tem a estalpear Veredas Vivas e a comunidade Vereda Funda então você tem uma transformação radical no sentido da eliminação das monocuturas eucalipto nas chapadas e certamente com nós vamos ver na tela seguinte com um processo importante de retomada da biodiversidade ou que nós estamos chamando de na verdade as comunidades chamam de reconversão agressativista nós estamos chamando de recomposição da biodiversidade então por favor na próxima tela na próxima tela nós mensuramos isso então nessa na Subacia inteira de Ribeirão Santana nós estamos mensurando agora especificamente para ocupar as Veredas Vivas isso é na Subacia portanto naquela área de 52.000 hectares você tem uma recuperação expressiva de mais 2.000 hectares de serrado e serrado em regeneração formações florestais mais de 4.000 hectares e mais de 70 hectares de corpos hídricos ou seja água sendo voltando para a superfície sendo capturada pela imagem de satélite e também ampliações expressivas de quase 1.000 hectares de áreas destinadas ao cultivo de alimentos então por favor na próxima tela vi que já tenho o apito do meu tempo mas é a última tela então qual a importância da regularização fundiária de terras evolutas das terras públicas em Minas Gerais porque o exemplo do outro par já foi bastante chamada a atenção mas eu gostaria de reforçar esses dados porque as áreas já estão discriminadas esses dados são do estudo do Danilo Araújo defendido a dissertação agora em 2022 e o que nós temos nessa área portanto quais são as possibilidades de ampliarmos o acesso daquela população que embora até 50 hectares portanto com o domínio um título de domínio possa ser gratuito mas que só tem na prática na média 12,6 hectares nós temos 485 mil hectares de terras devolutas arrecadadas 91 mil regularizadas portanto temos algo em torno de 394 mil hectares dessas terras são terras já discriminadas arrecadadas pelo Estado que podem e devem do nosso ponto de vista serem destinadas aos povos de comunidades tradicionais aquele extrato de 0 até 50 hectares e o acesso às áreas comunais esse estudo também indica para finalizar que cerca de 40 mil hectares nessa área estão em contrato de arrendamento já vencidos portanto uma vez aprovada essa lei o Estado pode e deve já imediatamente promover a destinação dessas áreas em especial no nosso entendimento nas áreas que já estão com conflitos expressos de modo que a gente possa ampliar o direito à terra dos povos de comunidades tradicionais da agricultura familiar em Minas Gerais em especial no norte de Minas Gerais é isso muito obrigado pela oportunidade muito obrigado vamos passar agora para a segunda parte do nosso debate que nós vamos abrir a palavra para a nossa plateia nós temos aqui duas inscrições que podem utilizar aqui esse microfone e nós vamos pedir as pessoas vão fazer uso da palavra que nós vamos dar três minutos para cada inscrito então o primeiro inscrito é o senhor Aurindo Ribeiro que é do movimento de articulação do sindicato dos trabalhadores rurais do Alto Rio Pardo tá falando tá assim não tá então tá então pessoal bom dia a todos em nome da deputada Leninha eu cumprimento todos os deputados presentes o doutor Afonso procurador aí da justiça agora eu acho que três minutos vai ser pouco porque a história é grande viu mas vou tentar resumir mas o demais é agradecer por essa oportunidade de estar participando dessa audiência pública não é a primeira já participei de outras mas eu quero cumprimentar de modo especial os trabalhadores e trabalhadoras que se encontram aqui presentes que com certeza é angústia de todos né e é um sonho de todos se realizar mas assim eu acho que agora a gente tá num pouco do caminho mais certo deputada Leninha porque tá mais participativo porque essa demanda é muito longa né e eu tô representando o maestro o movimento articulado do sindicato de trabalhadores do Alto Rio Pardo contém aqui foi falado parece que quatro ou cinco municípios lá somam três três municípios e que o problema continua sendo o mesmo a falta de é regularização fundiária pra acessar as políticas públicas bom mas eu tô dizendo assim porque é veio a Rural Minas veio um pacote pronto despejou no meio do povo aí também morreu não aturou muito tempo o ITER veio também em 2009 veio um pacote pronto não teve a discussão que tá tendo aqui agora eu tô vendo mais um caminho mais correto agora pra gente chegar na conclusão aí depois 2012 2013 veio a grilagem de terra por incrível que apareça companheiros e companheiras essa grilagem aconteceu dentro do município que eu moro e aí é bem triste a gente ver essa situação porque veio grilher lá de outros lugares e fez essa essa grande coisa e os trabalhadores e trabalhadoras rurais que tá lá que produz que tá pagando pato por uma coisa que não foi eles que fizeram isso é muito triste né é um agústio muito grande é eu eu vejo ainda né essa PL tem muito tempo que foi 2016 já se passaram sete anos pessoas já se morreram pessoas já jovens saiu em busca de outros caminhos que chega lá procura às vezes encontra uma coisa mais difícil né é mas eu vejo que é lá na região nossa desses municípios são três o doutor André já falou ali que morreu alguém assassinado uma dessas terras e eu quero dizer aos senhores que essas terras que se diz devoluta está tendo cercada tem muitos guilheiros cercando essas terras que eu não sei como é que vocês vão ver isso aí na hora que foi titularizar mesmo é uma outra coisa é que é muito triste né é como a companheira lá de São João do Paraíso falou que a gente não pode abrir a boca os guilheiros são fortes eles chegam assim pra ameaçar mesmo às vezes você tá lá assim vendo as ameaças toda hora todos os momentos uma outra questão é de as políticas públicas por exemplo hoje só mais um minutinho as políticas públicas por exemplo é o pessoal para no agroamigo que não desenvolve muita coisa ajuda mas não desenvolve por falta de um documento de terra é o crédito fundiário não consegue minha casa minha vida não consegue nós do sindicato fizemos 34 cadrastos no passado conseguimos realizar 14 casas por falta desse documento e agora nós fizemos 100 cadrastos tá parando na mesma coisa por falta do documento então a gente espera que essa comissão é com carinho e que entregue essa terra realmente para os trabalhadores trabalhadoras pequenos que moram que vem de geração de avô e bisavô e que tá lá continuando essa terra o doutor Edos falou de um filósofo né que uma palavra bonitinha mas eu vou falar de um filósofo mais interessante viu pessoal o papa francisco ele faz uma recomendação todo instante cuida da terra da casa comum que é a mãe terra passe essas terras para os pequenos agricultores que vai produzir com dignidade vai produzir sem degradação porque nós já fazemos isso na nossa base nós estamos fazendo isso muito obrigado pessoal desculpa de ter passado uns minutinhos mas nós somos parceiros também se precisar nós estamos lá muito obrigado eu vou passar a palavra para o próximo inscrito mas eu vou pedir uma gentileza aos senhores que nós temos aqui vários inscritos e se as pessoas não respeitaram os próximos você tá ok você foi o primeiro mas os próximos se não respeitaram o nosso tempo nós não vamos conseguir dar a palavra a todos porque nós eu a Leninha a Andréa de Aruz nós temos outras reuniões agora à tarde então a gente não vai conseguir dar a palavra a todos então em respeito para a gente poder ouvir a todos vamos pedir que as pessoas respeitem aí a nossa campainha vamos então convido para fazer uso do microfone José Ferreira dos Santos da diretoria do sindicato dos trabalhadores rurais do Rio Pardo de Minas Bom dia bom dia bom dia a todos quero agradecer demais a deputada Leninha deputado Roberto Andrade por construir esse texto a mensagem que eu trago aqui que nós discutimos no sindicato é de agradecimento à conclusão desse projeto porque ele vem contemplar a nossa categoria ele vem contemplar aos trabalhadores rurais Leninha tem discutido muito com a gente lá no nosso município e a gente ajudou a pensar a ver a gente ajudou a sensibilizar desse projeto da importância desse projeto a gente tem o agradecimento mas a gente também traz a mensagem também daqueles pequenos agricultores que estão nas grotas que estão nas comunidades de forma recantilhado com pouca área para trabalhar esses agricultores reivindicam eles querem ter acesso a essas terras públicas que foi retirada desde a década de 70 e agora eles querem ter acesso os filhos desses agricultores quero citar um pequeno exemplo aqui está aqui o vereador Carlos presente eles arrendou uma área do estado uma cooperativa de pequenos agricultores uma área que a empresa de reflorecimento abandonou eles arrendaram plantaram ganharam dinheiro e agora eles reivindicam o título dessa terra mais do que justo são agricultores que estão lá e eles estão fazendo o que? plantando o eucalipto agricultores familiar onde que já se viu o agricultor familiar está plantando o eucalipto e é viável e é importante porque se for ver um laudo do INCRA nessas áreas o INCRA diz essas terras não é passivo para fazer assentamento que elas não é produtiva de produtos de grão mas não o eucalipto também é um produto e o agricultor quer essas terras a maioria dos agricultores aqui estão com essa proposta estão com essa vontade uma outra coisa que ainda tem um pouco de tempo dizer que essa ideia de uma grande reserva na região que vai ocupar toda aquela área ambiental isso é fake news isso não existe isso não existe tira essa preocupação da cabeça porque isso não existe essas terras tem que ser realmente destinada a quem precisa a quem quer trabalhar dando prioridade àquele pequeno agricultor muito obrigado muito obrigado convido agora Antônia 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 de Lourdes presidente da comissão de regularização de Rio Pardo bom dia a todos me solidarizar com o deputado Leninha que teve seu nome envolvido em realmente muita fake news parabéns tem que tomar providência mesmo principalmente nós mulheres precisamos estar usando do recurso da justiça para nos defender ainda precisamos dizer que esse povo de Rio Pardo que está aqui hoje fica a impressão que a lei está sendo discutida só para Rio Pardo nós sabemos que é para Minas Gerais inteiro mas a particularidade de Rio Pardo já foi dita aqui por muitos que é a discriminatória que o Estado injustamente implantou lá em Rio Pardo de Minas por isso que o nosso problema é tão grave e precisamos ser olhados diferentes em especial pelos órgãos estaduais nós estamos aqui há muito tempo já com o doutor Pedro agora com a Suzana a turma do Estado discutindo esse assunto mas aqui a gente quer deixar o pedido que o Estado volte os olhos para Rio Pardo de Minas assim como voltou quando foi lá fazer a discriminatória que vão lá e procure regularizar a situação que está lá hoje porque lá está virando uma guerra esse povo que está aqui pedindo as terras é o mesmo povo que não foi respeitado quando o Estado esteve lá e fez a discriminatória sem respeitar os avós deles que estavam lá que já eram poceiros já eram donos daquela terra então o que nós temos que pedir é isso que o Estado vá lá regularize todo mundo quem está lá quem tem seu direito respeite a cada um o grande o pequeno o trabalhador o agricultor o produtor todos precisam que essa lei não nos divida ao contrário que essa lei venha nos unir nós não queremos guerra nós queremos paz quanto à questão das comunidades tradicionais eu acho que é um assunto que tem que se discutir muito lá para nós para nós o que chega nós que estamos lá na ponta é só reclamação das pessoas que estão nessas áreas infelizmente infelizmente o que chega para nós lá é tristeza daquele povo dizendo do arrependimento de terem concordado em fazer isso à época porque hoje eles se sentem extremamente prejudicados e se emibiu infelizmente está lá somente aplicando multa para aquele povo que não tem mais condição de pagar e nem a quem recorrer então nós queremos o olhar dos deputados que estão aí na nossa região para corrigir as injustiças que estão sendo feitas lá no nosso município é isso que eu tenho a dizer muito obrigada muito obrigado convido David Bastos vice-prefeito de Rio Pardo ficou alguém na Rio Pardo só faltou o tonão aqui um bom dia a todos primeiramente para amenizar e agradecer ao deputado Roberto Andrade pela presidência dessa audiência pública ao qual cumprimento todos os deputados que por aqui mais cedo passaram e fizeram uso da palavra deputado Aleninha deputado Oscar deputado Gil Pereira deputado Alen Santiago que tem nos ajudado e auxiliado bastante lá no município de Rio Pardo de Minas gostaria de cumprimentar toda a mesa aqui presente cumprimentar nosso prefeito que fez o uso da palavra também mais cedo enfim cumprimentar toda a população aqui presente especialmente a população de Rio Pardo de Minas esse pessoal veio todo aqui Roberto porque realmente Rio Pardo hoje entra no marco histórico do estado de Minas onde está discutindo aí uma lei que vai beneficiar todo o estado mas como Lurdinha falou Rio Pardo ficou prejudicado por conta da discriminatória e hoje eu acredito que Rio Pardo tem feito história aqui mas é muito importante a gente falar que esse projeto de lei ele nos deixa provisoriamente tranquilos até que esse projeto de lei seja realmente votado seja sancionado pelo governo do estado e que os títulos realmente sejam entregues porque hoje o governo em Rio Pardo de Minas a prefeitura especificamente o prefeito tem sofrido pressões diárias por parte dos parceiros em relação a assinatura das declarações de posse e aí a gente fica lá sem saber se a gente pode assinar se não pode assinar e desde quando foi colocado em pauta esse projeto de lei deixou a gente lá um pouco inseguros e desde então nós viemos mobilizando todas as forças entre deputados entre o governo do estado para que essa lei seja benéfica a toda a população de Rio Pardo de Minas eu juntamente com o prefeito Tuquinha todos os vereadores cito aqui especialmente o vereador o presidente da câmara Ailton Carlúcio Cícero Alvino Fernando toda a câmara municipal de Rio Pardo de Minas que mobilizou para que esse projeto de lei seja voltado então a gente pede mesmo é que os deputados assim que seja a volta desse projeto de lei que solicite ao governo do estado para que titule as pessoas realmente de fato e que titule essas pessoas que estão lá na posse há vários anos produzindo gerando emprego gerando renda e o pedido especial que a gente tem aqui hoje deputado Roberto é que o estado ele já tem em mãos através da secretaria do doutor Pedro vão ser titulados mais de 6 mil títulos em Rio Pardo de Minas então fica feito um pedido especial aqui doutor Pedro para que vocês possam realmente titular essas pessoas porque quando fala seu procurador da questão da inalienabilidade o que trazia preocupação para a gente lá é porque o produtor ele não tem condições financeiras de ir lá e produzir o seu alimento diário então é uma oportunidade titulando esse produtor de ele poder ir no banco de ele poder financiar a sua produção e poder estar produzindo emprego e renda e através disso poder estar estudando um filho estudando uma filha então é esse o pedido que a gente pede inclusive Rio Pardo de Minas era um dos principais gargalos que tinha a regularização fundiária estamos concluindo agora a regularização fundiária urbana vamos entregar mais de 350 títulos e o estado já está com 350 para poder entrega através do doutor Pedro então a gente pede o empenho do doutor Pedro para que seja entregue esses 6 mil títulos em Rio Pardo de Minas para que nós possamos travar o desenvolvimento do município gerando emprego e renda muito obrigado muito obrigado convido para fazer o uso da palavra o senhor Ailton Aparecido Henrique Silveira que é presidente da Câmara Municipal de Rio Pardo de Minas bom dia a todos quero neste momento aqui agradecer a Deus por esse momento ímpar na vida nossa aqui cumprimento aqui o doutor Roberto o nosso deputado e em nome dele cumprimento todos a mesa e quero dizer a vocês vou ser breve aqui também porque a gente também é de Rio Pardo de Minas e especificamente da região de Nova Aurora onde na verdade se encontra aí essa situação que vem agravando aí o desenvolvimento que é um gargalo para o nosso município dou o meu cumprimento também a Leninha obrigado a Leninha por sempre nos atenderem aí doutor Pedro foram mais de seis reuniões aí e o que a gente pede mesmo aqui a todas as autoridades aqui presentes ao Estado é que dê uma maneira uma forma de dar direito a quem tem direito principalmente a Rio Pardo de Minas como se trata dessa região onde a gente vive onde realmente precisamos dar essa qualidade de vida para esse povo lá quando se fala da PL a gente vê que é um instrumento para que realmente possa dar ao Estado uma maneira de resolver a situação mas a gente sabe que ainda isso pode demorar que essas pessoas realmente possam continuar sem dormir preocupado com suas terras com seu trabalho com sua fonte de renda no município e com isso que possa estar aí criando comissões juntamente com a Câmara Municipal de Vereadores que a gente está sempre trabalhando para isso juntamente com o Estado o Executivo também para que realmente possa aí estar pelo menos dando essa assinatura de posse para que essas pessoas realmente possam trabalhar de forma sustentável no município eu como vereador é uma grande preocupação que a gente tem no município a gente trabalha todos os dias mesmo talvez de formas que agrada a todos mas é isso eu peço aqui realmente essa atenção na região nossa lá e dizer a todos vocês que realmente Leninha a todos os deputados aqui a gente já tem mais lá algumas comunidades querendo realmente criar aí a comunidade tradicional de Geraizeiras mas tem umas que realmente no município tem criado que chega até a gente na Câmara Municipal e pede socorro no momento então essa questão semibiu aí eu fico realmente preocupado com isso é multa em cima de multa a gente não queremos isso na nossa região então se a gente puder fazer qualquer coisa no município para que realmente isso não venha a acontecer mais a gente está lá à disposição e pode contar sempre comigo todos os rio-pardenses principalmente para a população de Nova Aurora e região estamos juntos sempre muito obrigado convido para fazer uso da palavra o senhor Mike Gregório o advogado bom dia a todos bom dia senhor bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia tá saindo é o jeito pode deixar bom dia a todos senhor presidente doutor Roberto ao qual eu cumprimento em seu nome estendo cumprimento a todos os demais a deputada Leninha que parabenizo a deputada Leninha pela empatia de com todos aqui presentes por ter como disse foi dito anteriormente ela cedeu cedeu o modo de dizer ela concordou com as alterações trazidas pela comitiva de Rio Par de Minas aqui doutor Paulo Renato também então nesse caso parabenizo pelo empenho Paulo Renato eu venho aqui trazer algumas informações sou advogado fui contratado por moradores da comunidade de Pindaíba contrários a eventual demarcação territorial da comunidade tradicional geraizeira porque moradores da Pindaíba contrários a demarcação desse território uma comunidade aproximadamente de mais de 30 famílias apenas nove manifestaram interesse nessa criação sobrepondo sobrepondo as outras demais mais de 18 mais de nove famílias perdão aproximadamente nove e 18 famílias me contrataram como advogado como patrocinador de uma ação contrária a essa eventual demarcação da comunidade de Pindaíba pois da forma que se iniciou essa questão da comunidade de Pindaíba de forma surdina ardilosa sem sequer consultar todos os moradores iniciou-se esse projeto um estudo através da Unimontes em parceria com a Unimontes onde de forma obscura iniciou esses estudos e a insatisfação inclusive aqui há presente moradores da comunidade de Pindaíba que veio na caravana com todo o pessoal de Rio Parso de Minas que é contrário a criação da demarcação perdão não a criação a demarcação do território da forma o qual eles pretendem em momento algum aqui não tem ninguém contrário ao reconhecimento daquela comunidade como comunidade tradicional gerazeira pelo contrário deve ser valorizado e reconhecido sim agora a demarcação da forma que eles propõem ela absorve ela impõe em cima de áreas de pessoas contrárias a essa situação foi dito aqui exemplo de duas comunidades tradicionais uma eu não conheço que é na região de Andaiabira a de Vereda Funda essa eu conheço inclusive prestei serviço lá é uma comunidade hoje que ela não se sustenta vive de cestas básicas a área que é de mais de 5 mil hectares que onde era floresta plantada já encerrando já deputado é onde era floresta plantada hoje é uma terra de formigueiro e do capim conhecido por nós lá como capim fura saco desculpa a expressão mas essa expressão o capim ou seja não tem esse não está da forma qual foi informada aqui a comunidade de Vereda Funda vive de cestas básicas está aqui o vereador que falou que agora aqui que sempre procurado por demanda as demandas principais dos moradores dessa comunidade são cesta básica ou seja olhar criar demarcar e não assistir e colocá-los em uma área grande é uma situação tanto também quanto complicado então deve ser olhado com bons olhos e ser visto de uma forma melhor que possa atender os anseios e não contrário àqueles que estão presentes na comunidade também que são contrários à demarcação que não estão afim de que sua área seja demarcada satisfeito muito obrigado convido o senhor Fernando Cláudio Fernando Cláudio vereador de Rio Pardo bom dia a todos cumprimento aqui o deputado presidente na pessoa dele eu cumprimento todos que compõem ali a parte superior e a palavra hoje é gratidão gratidão a Deus vou me conceder a oportunidade de estar aqui mais uma vez né deputado aqui no seu gabinete o gabinete de Paulo Paulo Renato e do Roberto fui muito bem recebido e gratidão a essa essa população que está aqui de Nova Aurora gratidão a vocês porque eu ocupo esse cargo graças a vocês por isso que eu estou aqui na luta com vocês a deputada falou muito bonita ali que ela respeita e que ela tem o lado dela que ela não esconde o lado dela que ela posiciona parabéns deputada da mesma forma eu também tenho o meu lado que eu posiciono né em prol de quem gera emprego e gera renda por quê porque nós precisamos ofertar para essas pessoas que tem vocês é responsável de eu ocupar aquela cadeira lá no legislativo que eu preciso lutar por vocês para ofertar uma saúde de qualidade uma educação de qualidade para os filhos de vocês e estradas boas para vocês trafegarem então assim sou o contrário não aceito eu como legislador daquele lugar demarcação de terra aonde vai gerar empenga emprego e renda aonde vai aquecer a economia do nosso município onde nós sofremos muito em procura de coisas minúsculas que é cesta básica que é consulta que é medicamento e se nós deixarmos aquilo nós não avançar com aquela área que ali está a única esperança do nosso município se nós deixarmos travar aquilo ali nós estamos nós podemos pegar as malas e mudar daquele 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 lugar a região de nova aurora é uma região que as pessoas ali estão todas emancipadas ali são poucas pessoas ou quase nenhuma né vai a câmara para pedir cesta básica vai assistente social para pedir cesta básica e ali sim todos porque ali está a civil cultura ali está o minério ali é onde é que gera emprego e gera renda e na oportunidade eu parabenizo o prefeito astor José de Sá o qual já me coloquei à disposição Tuquinha da mesma forma que você não aguenta mais demarcação e não aceita no seu município eu como legislador e acredito que meus colegas também não aceitam mais e você pode contar comigo em especial eu quero deixar um abraço aqui para o deputado Tadeuzinho e e cumprimento também doutora Eliane Tadeuzinho não está presente doutora mas a senhora leva um abraço apertado muito apertado pelo aquele homem corajoso de ter criado essa PL e ter nos dado a oportunidade para a gente sentarmos para discutir essa PL juntamente com a deputada Leninha que eu agradeço também que ela foi muito flexível que ela nos recebeu muito bem do gabinete dela no qual gente eu estou à disposição mas eu não sou a favor da demarcação não sou a favor da criação dessas ONGs aonde que vai impedir a nossa o avanço do nosso município onde é que nós vamos gerar emprego e gerar renda e nós sabemos que hoje Nova Aurora só avançou por causa do eucalipto nós não podemos deixar nós não podemos deixar que o Estado vai lá e faça igual fez lá na vereda funda destinou 5 mil salvo engano 5 mil hectares e as terras estão lá só criando formigueiro e sem gerar emprego sem gerar renda muito obrigado agradeço a todos vou passar a palavra uma boa tarde a todos vamos ouvir o senhor Djalma Gonzaga da Silva de Montes Claros bom dia a todos eu me chamo Djalma sou professor faço parte do Sindiute e na época do Sindiute também sou técnico agropecuária residente agrário pelo FMG em Montes Claros nós estudamos a questão agrária e isso uma pós que foi predestinada para alguns professores Sindiute lá que estudou a questão agrária a reforma agrária o MST e agroecologia e a residência agrária no qual pesquisei o queijo Minas Artesanal no assentamento Margarida Alves em Bambuí e tivemos a matéria a questão agrária com Delgado então aprofundamos como esses que falaram aí estudiosos nós também estudamos primeiramente eu quero cumprimentar os deputados muito bem do o Tadeuzinho né Luiz Tadeu que pediu desde 2016 com essa PL e é de suma importância para acontecer a reforma agrária tem acontecer a regulação fundiária participamos em Bocaiúva de uma audiência pública que estava discutindo a regulação fundiária do assentamento P.A.B. Tim que é o maior assentamento do Brasil ou Minas Gerais né e também tem outra questão que é o assentamento lá de campo maior né campo do meio isso campo do meio sul de Minas que tem problemas então tem que acontecer o REURB é a regulação fundiária municipal que tem muitos moradores que não tem a posse da terra não tem o terreno é direito tem que acontecer mas a regulação fundiária no campo é de suma importância para a sustentabilidade tem que haver a acontecer a desburocratização o INCRA está aí na condição de Dona de Neila representando o INCRA em Montes Claros nós colocamos nos fóruns regionais uma demanda que é transformar o mercado sul em Leninha você conhece aquela região lá o mercado sul em espaço da agricultura dos assentamentos fizemos também colocamos aí Montes Claros se tem a feirinha a feirinha hoje do São José também foi demanda nossa que pedimos Montes Claros com duas universidades aliás Norte de Minas vamos falar Montes Claros Montes Claros que é a cidade representa Norte de Minas é a capital de Norte de Minas duas universidades o FMG e o Unimontes e não tinha uma feirinha orgânica aconteceu entendeu a gente dá as ideias os louros vão para outros não é verdade então a gente tem que fazer isso nessa questão aqui é preciso de fato acontecer essa regulação fundiária que por razão de que da segurança alimentar os três T's do Papa teto trabalho e terra como que o homem do campo vai ter esse direito como ele vai poder viver se ele tem a terra se ele tem a terra ele tem que ter o teto e tem que ter o teto e o trabalho o trabalho é onde é trabalhar com a terra lá com segurança e essa regulação fundiária tem que acontecer a luta é essa tem estudiosos tem órgãos aí o Instituto o IEF tem as cooperativas e tem que dar condições para eles também igual no Gerazeiro outra crítica o Vale da Cancela eles estão querendo tem pessoal os chineses querendo implantar empresas lá porque não criam PPPs desde gostei da fala Leninha desde tirar o curso dos rios fazer o que ó a parceria por privada desse minero adulto pelo transporte ferroviário e tem que manter eles lá os Gerazeiros o pessoal de Rio Parra de Minas né os Norte Mineiros o direito do pessoal do Campo do Meio não é verdade e vou ler que ó a luta pela terra em Campo do Meio só acaba com assentamento das famílias no latifúndio da ex-usina Ariante Anópolis memória necessária por toda essa história de luta enfrentamento conquista custando muito suor e sangue inclusive não pode levar a tentativa de despejo dos acampamentos do MST que é direito também reforma agrária já muito obrigado vamos ouvir agora o senhor Deus Semir Ferreira dos Santos do Movimentos de Assentamento boa tarde a todos quero cumprimentar essa mesa maravilhosa quero cumprimentar os meus amigos companheiros autoridades prefeito da minha cidade vice-prefeito quero dizer para vocês que em 1979 há exatos 44 anos atrás chegou várias máquinas D14 na minha região onde eu nasci fui criado povoado trocamento que hoje é Campo Verde que pertence exclusivamente à região da Vereda Funda lá chegaram lá chegaram as máquinas para destruir a fauna e a flora da nossa região eles conseguiram na época devastar aproximadamente 22 a 25 mil hectares de terras de floresta mas naquela época trouxe comida para nós eu tinha apenas 12 anos de idade naquela época e tenho um privilégio que está ali guardado infelizmente tive guardado no guarda volume uma carteira de trabalho onde eu assinei com 14 anos de idade trabalhei com 14 anos de idade carteira assinada e ali trouxe comida para nós passaram-se os anos de reflorestamentos onde nós mudou a qualidade de vida que passávamos com passamos trabalhar e não passávamos mais fome veio o reflorestamento e muitos anos se passaram até que chegou uma época que foi em 2017 aproximadamente que venceu o contrato das empresas o contrato das empresas venceu para que trouxesse para todo esse povo aqui qualidade de vida com qualidade de vida ao vencer o contrato eles pegaram de volta a terra que era deles que seus pais seus avós deixaram na época que as empresas entrassem e trabalhassem dentro dessa concepção de pegar as terras para trás são 463 famílias catalogadas por mim e colocadas na mão do juiz daquela cidade que com certeza está no fórum daquela cidade com nome CPF 463 famílias eu vim pedir hoje pelo amor de Deus que vocês venham sensibilizar para que essas famílias representadas hoje por 70 aqui ou 75 não venham sair das suas 20 22 hectares de terra que está trazendo alimento e qualidade de vida para a família e para seus filhos é isso é isso que eu vim pedir dentro da concepção do que o vice-prefeito falou eu gostaria também de dar ênfase quando ele diz que o prefeito tem dificuldade o senhor Tuquinha em assinar a posse ele tem dificuldade porque a legislação nossa ela trabalha de uma forma oscilante mas o jeito de posse é dado para quem está na posse correto estou certo ou estou errado está certo segundo se esse povo essas 463 famílias saírem daquelas terras lá senhores nós teremos fome na região porque as terras que estão plantadas a eucalipto hoje é para eucalipto é para eucalipto portanto eu peço que não deixe esse povo sair e que dê apoio para eles ficarem na terra e futuramente documentá-los essa terra muito obrigado eu agradeço muito obrigado nós temos mais um inscrito aqui mas antes de passar a palavra para esse último inscrito eu vou passar a palavra para a deputada Andréa de Jesus que ela tem que sair mas antes eu queria fazer um registro olha como é que eu estou bem hoje aqui do lado de duas deputadas eu queria até que o meu fotógrafo fizesse um registro hoje nós temos aqui na Assembleia uma bancada feminina que está brilhando nós temos aqui os deputados nós temos a primeira vice-presidente nós temos a presidente da comissão de direitos humanos realmente está brilhando a luz até que às vezes até incomoda algumas pessoas essa luz está ofuscando algumas pessoas mas realmente está brilhando a nossa bancada feminina aqui a gente se orgulha muito de ter e esperamos que nossa próxima legislatura venha mais a nossa bancada feminina cada vez aumente mais com a palavra a nossa deputada Andréa de Jesus obrigado presidente quero cumprimentar todas as pessoas presentes cumprimentar a mesa nas autoridades aqui judiciário executivo e dizer primeiro que é muito importante a gente avançar com as legislações que possam contribuir pelo menos com o fim dos conflitos que mata a gente se essa legislação tem como esse objetivo com certeza tem meu apoio que a Comissão de Direitos Humanos é a comissão hoje que dia e noite atende pessoas que estão ameaçadas por conflitos envolvendo terra embora aqui foi dito que o debate começou em 2016 eu digo que o debate começou em 1850 antes mesmo da abolição da escravatura o Estado brasileiro definiu para quem iria as terras e não era para quem trabalha nela então eu queria chamar a atenção eu vi muitas pessoas aqui da minha cor que eu imagino que tem calo na mão infelizmente porque cumpre tarefas para aqueles que só acumulam então a gente trabalha para que outros acumulem riqueza acesso à educação de qualidade manda os filhos estudar fora do país muitas vezes tem cargo público aqui mas a residência nem lá é nem no Brasil nós estamos aqui deputado e nós ocupamos uma cadeira na Assembleia Legislativa para denunciar isso a história do Brasil começou com a exploração de negros e negras na escravidão e isso continua porque as terras ainda estão concentradas na mão de poucos e por isso eu quero chamar a atenção de vocês que vieram de Rio Pardo mas de outras cidades estão aí com essas com essas faixas na mão que nós hoje estamos de um lado e é o lado daqueles que não tem terra as terras ainda estão na mão de cinco seis famílias nesse estado então quando a gente fala de reforma agrária de luta pela terra é para romper isso as terras precisam ser produtivas na mão de quem trabalha nela de quem pega sol infelizmente a riqueza fica na mão de gente que não lava um copo nunca precisou de limpar a cama onde dorme mas é desse lugar que eu vim por isso que eu aprendi que o papel da luta por terra foi empregado doméstico muitos anos de arista eduquei meu filho assim não tive marido a luta foi muito grande inclusive para estar aqui hoje e para não fazer concessões direito eu não abro mão de direito então eu luto pelo povo negro o povo negro que como a minha família não tem propriedade mesmo com programas do governo federal que avançou na minha família ninguém tem propriedade não tem título entra nos cartórios de belo horizonte da região metropolitana ninguém da minha família tem nada no nome deles como eu ainda não tenho quantas gerações vão viver assim nós é que trabalhamos para construir as cidades para colocar comida na mesa mas não tem nada no nosso nome nós precisamos romper com isso espero que essa legislação cumpra essa tarefa porque eu queria deixar duas preocupações deputada Leninha sei do seu compromisso deputado Tadeu deputado Roberto é o procurador federal falou sobre a a consulta prévia livre e informada dos povos comunidades tradicionais isso é um tratado internacional uma luta constante nossa de qualquer legislação precisa ouvir as comunidades tradicionais que não são atrasadas elas produzem coloca comida na mesa gera emprego e não mata a terra então me preocupa que a gente esteja avançando com uma legislação sem ouvir os povos comunidades tradicionais e não é uma audiência misturada é uma audiência específica para ouvir os povos comunidades tradicionais isso é uma violação grave e a ausência deles aqui preocupa e a gente precisa rever isso outra coisa é que a gente está diante de emergências climáticas na covid morreu pobre rico mulher preto branco morreu todo mundo nós não estamos cuidando do meio ambiente a terra na mão de gente que só pensa em dinheiro não cuida do meio ambiente mata todo mundo nós vimos chuva em Uberlândia nós estamos vendo aquecimento faltando água aqui na região metropolitana mesmo tendo uma empresa pública fornecendo água nós precisamos estar atentos a isso a relação que os povos e comunidades tradicionais tem com a terra não é uma relação comercial mercantilista por isso é desafiador compreender como titular as terras para os povos tradicionais porque o título é coletivo é uma outra matriz uma outra relação isso é desafiador para nós que hoje sim precisamos de dinheiro precisamos de emprego eu não quero ver meu filho na mão da polícia ser encarcerado porque não teve oportunidade de trabalhar e estudar mas eu não quero que ninguém mais morra nem de covid nem de falta de água nem de falta de oxigênio e é por isso que a relação com o meio ambiente passa sim pela decisão política que a gente toma sobre as terras terra é poder poder está na mão de poucos e hoje a gente queremos tirar esse poder da mão deles que é esse poder que chicoteia o povo negro você que veio e sabe que é negro sabe que o poder está na mão o chicote está na mão daqueles que tem as terras e não é pequeno produtor não estou falando de pequeno produtor não latifundiário então a luta da reforma agrária do MST é com o grande latifundiário é com aqueles que tem terra e não planta não cuida mas acumula para oprimir os pequenos para não deixar a gente ter dinheiro para não deixar a riqueza chegar na gente então não confunda a luta não se deixe enganar por aqueles que só tem controle sobre a nossa vida sobre a nossa liberdade e a nossa forma de pensar contem comigo para a gente defender direito humano e direito da gente ter acesso à terra mas para que ela seja compartilhada como a gente aprendeu com o Nego Bispo Lenin assinou essa semana com a gente uma moção reconhecendo a história e a trajetória de Nego Bispo um quilombola do Piauí que chama atenção todos os dias para a gente eu não vi para a Assembleia Legislativa virar mais uma meu compromisso com o povo negro é inclusive limpar as arestas que ainda impede a gente de ver quem são nossos verdadeiros inimigos quem acumula terra não está preocupado com a gente não está preocupada com geração de emprego e nós vamos seguir aqui até que de fato a abolição aconteça enquanto tiver quantidade de terra na mão de poucos não houve abolição e o Estado é responsável por isso quando não compartilha essa terra com quem realmente gera emprego e trabalha contem comigo vamos seguir nessa luta desde 1850 nós estamos lutando e vamos seguir lutando para que a gente tenha a vida em plenitude obrigada muito obrigado deputado André Jesus registra que é presente o vereador Carlúcio do Rio Pardo de Minas e passa a palavra para o último inscrito que é o Francisco José Correia vice-presidente da Associação do Alto Rio Pardo bom dia a todos bom dia doutor Roberto a Leninha cumprimenta a mesa toda eu quero falar aqui com o doutor Afonso já tivemos uma oportunidade com a audiência lá em Rio Pardo sobre a Replaza eu participei e eu queria mostrar que Rio Pardo é atípico nós estivemos aqui junto com o Zezão do sindicato ele era o presidente da câmara e a gente fizemos um trabalho de cadastrar as pessoas e todos pegaram o título e teve as denúncias doutor e essas denúncias foi contratado a empresa para fazer a fiscalização e chegou não chegou 1% de irregularidade em Rio Pardo então de fato as terras nossas em Rio Pardo não tem problema certo em cima disso a gente na época a gente juntava os presidentes de associação reunia com o pessoal já vinha de lá redondinho o técnico ele é a media não deu problema eu vejo que funcionou deu certo e eu queria sugerir aqui né e agradecer também a Leninha que deu a oportunidade de conversar com ela lá no sindicato não é achei muito muito bom a minha atendeu bem e ouviu nossas palavras então uma sugestão vamos deixar nós criar essa pauta de lá pra cá levantar a demanda do pessoal organizar e eu preocupo um pouco também colocar só 50 hectares é muito pouco vou falar o porquê tem família que tem 200 300 dezembro e está sendo dividido vamos pegar dois títulos no mês serreno eu queria que vocês olhassem isso um pouquinho de carinho certo mas a principal coisa que eu quero falar pra vocês é que é o seguinte em 2002 2013 veio esse projeto o Manuel Costa de fato foi um trabalho excepcional foi um trabalho social que eu vejo pra Rio Parque foi bom só que ele deu aquele lápis lá todos conhecem tive a oportunidade de mostrar pra ele onde estava o erro eu e o doutor Randall e aí ele paralisou eu achei de fato não perdoa a palavra de Anastasia uma covardia mandasse o secretário embora e colocasse o projeto pra andar você me entendeu e aí paralisou o que que aconteceu veio um senhor de porteirinha tentou invadir a serra aí o pessoal reuniu não aceitou aí veio o outro lado da moeda veio o pessoal da Embrapa o pessoal do CNBio e com conversinha boa violão ali e pegou uma área de 35 mil hectares bacana lá no projeto fala que não era viável porque tem muitos moradores bacana foi andando agora esse cara sozinho sem força eu mais umas duas pessoas sem representação fomos até o promotor da cidade ele acatou nossa denúncia mas tinha que ser promotor federal fui lá ele não me atendeu ele não tinha dinheiro pra pagar o advogado e esse pessoal tá sofrendo lá com multas tem pessoas doentes eu queria sugerir doutor fizesse uma audiência pública lá em Rio Pardo esse povo tá sofrendo doutor eu tive a oportunidade de conversar com o senhor em 2018 levei pro celular lembra-se lá lá cadou não mandou ter um abraço pro senhor eu queria que vocês fizessem lá eu não tenho um palmo de terra lá no meio mas esse pessoal tá sofrendo tem uma senhora lá que tá com uma multa de 178 mil o filho dela tá aqui ela teve lá a Montes Claros a mulher doente tem seu Eusébio e aí só um minutinho e aí é o seguinte eu queria que vocês fizessem uma audiência pública lá pra nós tá bom e outra coisa eu queria pedir que o pessoal da Secretaria de Agricultura é a questão das terras vamos dar o título pessoal existe um projeto de fomento social na Secretaria de Agricultura que eu consegui lá em Rio Pardo 1.200 hectares dividido por 238 famílias aqui tem a pessoa que foi beneficiada vão arranjar muda veneno e adubo fomento social essas empresas grandes seguras e não dá pro pequeno eu queria que vocês colocassem o cadastro pra atender aqueles menos favorecidos aquele pessoal eles precisam da terra mas eles precisam de investimento também que a terra nua com a mão na frente não produz não era só isso muito obrigado eu tinha muita coisa pra falar mas o tempo é curto Deus abençoe vocês amém bom chegando chegando ao final da nossa reunião vou passar a palavra para as considerações finais da deputada Leninha vontade obrigada presidente mais uma vez agradecer os que nos acompanham nessa audiência eu tenho certeza que o pessoal de Rio Par também está acompanhando aqui pelas redes sociais enfim queria agradecer mais uma vez a presença do prefeito Tuquinha e de Reginaldo nos dois municípios do norte de Minas que de fato tem interesse muito grande sobre esse PL e é lógico não é uma lei municipal não é Lurdinha mas a gente sabe quais os municípios que são afetados também por uma lei ou por uma falta de uma lei e aproveito para agradecer Lurdinha pela solidariedade sororidade eu penso que aqui na casa inclusive a gente fala isso às vezes os homens são muito valentes em cima das mulheres sabe mas não tem essa valentia para cima dos outros homens não então a gente precisa também não só denunciar todo tipo de violência política de gênero que a gente sofre mas também está denunciando e também de certa forma e cultivando um outro ambiente aqui são raríssimos os casos de desrespeito com a gente deputado Roberto Andrade é um gêntimo mão educado reconheço também nele a capacidade do diálogo porque não se constrói política só com ódio e violência não se constrói política nenhuma sem escutar as pessoas e é esse o nosso papel estar aqui para ouvir as pessoas mesmo que você não concorde mesmo que você tenha outras posicionamentos mas é fundamental fazer essa construção coletiva eu acho que o último inscrito esqueci o nome dele falou de uma audiência pública lá em Rio Pardo que de fato é isso nós somos uma audiência pública do Estado com a presença maciça do pessoal de Rio Pardo depois é pensar porque inclusive gente eu tenho pedido aqui de inspecionar a fazenda em Baúba Sul de propriedade do Estado lá em Rio Pardo de Minas então nós temos uma série de denúncias aqui que diz respeito a Rio Pardo de Minas e nós vamos verificar qual que é o encaminhamento com relação às comissões mas também a essa casa as denúncias que chegam aqui denúncias são para serem apuradas isso significa que há irregularidade que tem problema eu lembro que o doutor Jarbas procurador-geral de justiça sempre nos fala grande amigo do doutor Jarbas que às vezes a gente espectaculariza as pessoas sem de fato saber o que está acontecendo então a gente não pode continuar fazendo espetáculos com o nome das pessoas nem com os processos mas é importante a gente poder também receber e não omitir nem pôr na gaveta nós precisamos fazer processo de fiscalização que esse é o nosso papel eu acho que há alguma confusão entre território tradicional e unidade de conservação enfim eu acho que merece uma conversa mais apurada não só no Jaiba mas no Rio Pardo sobre esses assuntos inclusive na última reunião que o pessoal de Rio Pardo teve no meu gabinete falando sobre as denúncias das multas altas do ICMBio eu já marquei uma reunião com o presidente do ICMBio e o Mauro Pires e eu pedi para o pessoal me mandar essas multas é claro gente eu já é a segunda vez que eu ouço falar de uma multa altíssima acima de 100 mil já é a segunda vez que eu falo eu escuto que o ICMBio está multando é importante mandar porque também esse é o nosso papel de fazer correções de não cometer injustiça nós não podemos permitir isso então eu solicito mais uma vez Lurdinha ser como responsável pela regularização pelo acompanhamento e faça chegar até nós as multas que chegaram do ICMBio lá que nós vamos tratar disso pessoalmente em Brasília até o prefeito Tuquinhas quiser nos acompanhar nessa reunião com o presidente do ICMBio a gente está aqui é para fazer isso gente nós não podemos só fazer denúncia nós precisamos encaminhar as coisas resolver e por último eu não poderia falar gente olha só eu queria que vocês fizessem uma reflexão comigo nós nesse projeto nós perdoamos empresas que tem passivo com o governo de estado de multas que receberam empresas que ficaram 30 anos na região e que fecharam o CNPJ ou mudaram de estado deixando multas para trás e às vezes essa empresa não pode devolver oficialmente a terra para o estado porque ela tem pendência lá de multas nós estamos isentando para o estado recolher a terra para dar a destinação correta para ela mas eu não posso comparar e eu conheço a vereda funda e eu queria aqui saudar os trabalhadores que estão lá o povo não tem dinheiro o povo não tem crédito o povo não tem apoio receber uma terra destruída por 30 anos de eucalipto todo mundo sabe que as vós soroca a quantidade de agrotóxico a quantidade de desmatamento isso demora anos para fazer reconversão e fazer reconversão diária para o cerrado tem que ter dinheiro nós tivemos quatro anos de um governo que quase não colocou nada no Pronaf não tivemos nenhuma política dar somente a terra nua como alguém falou não resolve o problema nós queremos crédito queremos assistência técnica queremos fomento e não dá para Rio Pardo por exemplo não tem um hospital decente e Tuquinha sabe disso não é da administração dele nem de governos anteriores é um processo antigo a gente não consegue nem colocar emenda nem colocar dinheiro no hospital de Rio Pardo direito por conta das pendências como é que uma município que recebeu 30, 40 anos empresas inclusive multinacionais não tem um hospital para atender o povo o povo tem que ir para Taiobeiras para Salinas de Montes Claros então nós precisamos ser mais inteligentes para poder pensar um desenvolvimento que inclua todos e é isso que a gente quer fazer mas que não deixe raça de pobreza nem ambiental nem social e que as pessoas possam de fato ter dignidade e ter uma vida melhor é essa a nossa intenção é esse o nosso desejo e eu creio que a audiência pública tem cumprido esse papel porque nós só vamos avançar e a gente recuou a gente avançou no projeto de lei tentando resguardar direitos e é o que o presidente da casa fala a gente não vai incorrer em inconstitucionalidade nós estamos lá em São Paulo o Tarciso fez um PL da regularização que está judicializado do Supremo ninguém pode ferir a Constituição Federal ela é a carta magna do Brasil se quiserem fazer mudança na Constituição tem que mobilizar lá em Brasília não é aqui na Assembleia que nós vamos alterar a emenda constitucional do Estado fala que até 250 hectares podem ser regularizados é isso até 250 hectares que para a agricultura familiar é um bom tamanho não é tão ruim então nós estamos falando de orientações que a gente seguiu com a lei para esse texto eu penso que é isso Roberto o presidente quer votar o projeto esse ano nós conseguimos avançar até ontem à noite no texto e tem algumas sugestões a comissão junto com a assessoria da casa avalia para a gente votar o governador sancionar inclusive a equipe do governo viu o texto também o pessoal da FAENG também viu o texto nós estamos tentando fazer o diário com todo mundo nós não temos a radicalidade de achar que o agronegócio a civicultura não é isso mas nós queremos incluir os pequenos e foi esse um pouco a nossa vontade e eu sei que esse projeto gerou muito desgaste mas é essa a nossa intenção aqui na casa de fazer avançar um PL que não exclua mas que cuide de gente pobre miúda gente trabalhador e trabalhadora da agricultura familiar de Rio Parra de Jaiba do Norte de Minas e de Minas Gerais eu creio que cumpriu a finalidade eu acho que a gente vai seguir tramitando o relator Leonil de Bolsas a gente reuniu com ele ontem à noite e é isso vamos pegar as sugestões que aqui foram dadas do projeto de lei porque tem outra coisa que é específica do município essa audiência não é para tratar disso mas a gente está disposto a fazer a discussão também lá em Rio Pardo porque a gente não foge a luta a gente não foge o debate e é isso que a gente precisa ter coragem para enfrentar inclusive os vereadores Valdoeiro Fernando Ailton e Carlúcio eu citei todos faltou algum é isso a Câmara legislar ouvir não dá para a gente ficar a cidade tem que caber todo mundo a cidade tem que caber todo mundo e é isso que a gente quer aqui nessa audiência encerrando ela agradecendo mais uma vez vocês que vieram de longe que saíram de madrugada que percorreram muitos caminhos para chegar até aqui confiem pelo menos eu digo do ponto de vista não posso ter desconfiança da minha posição em relação a proteção da agricultura familiar a proteção dos mais pobres desse estado de Minas Gerais obrigada viu presidente Albeca muito obrigado Daninho chegando no fim da nossa audiência acho que cumprimos o nosso papel de discutir ouvir os setores e é isso a gente tem que somar ideias atender a todos os segmentos atender dentro da razoabilidade agradecer aqui os convidados da pessoa da mira da secretária de junta do doutor Afonso procurador de justiça que há tantos anos milita nessa área o Afonso desde quando eu era presidente da associação já milita nessa área de regularização fundiária de reforma agrária e agradecer também os convidados os participantes e a presidência informa que a reunião poderá ser revista no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais assim como as apresentações têm ocorrido os requerimentos dela oriundo e seus desdobramentos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos e a presidência